Também representando a CTB Gildasio. Bem-vindo, Gildasio. E a Yara Diniz, que está aqui representando o Sint Saúde Betim. E também da direção da CUT Minas. Cadê a Yara? Por favor, vem para cá, Yara. Bem, a dinâmica da nossa audiência. Nós vamos passar a palavra para cada um dos nossos convidados e convidadas. E, na sequência, nós também ouviremos a opinião de vocês, aqueles que desejam fazer uso da palavra, a gente faz a inscrição, para que nós possamos fortalecer a nossa luta. Encaminhamentos, Rosana, por não termos quórum, o quórum na comissão, são quatro deputados. Geralmente, audiências, reuniões que são exclusivas de audiência, a gente não costuma votar requerimentos, mas a gente os prepara para a votação, discussão e votação na próxima reunião ordinária da Comissão de Administração Pública, que será na próxima terça-feira. Então, os encaminhamentos daqui eu vou produzir como requerimento. Se fosse a Assembleia, eu estaria dizendo encaminhamentos. Quais são os encaminhamentos da Assembleia? Aqui, o encaminhamento é requerimento. Então, tudo o que a gente vai fazer é por meio de requerimento. Então, apresento, a gente vota na próxima reunião e encaminho tudo o que nós produzirmos aqui, do conteúdo político e posicionamento, eu encaminho para a Rosana, exatamente para dar essa publicidade e a importância dessa luta. Nós vamos exatamente começar com a apresentação e a fala da Rosana. Com você a palavra. Boa tarde, companheiros e companheiras do SERPRO. Boa tarde aos nossos convidados que se fizeram presentes aqui. Queria agradecer desde já a presença. Boa tarde à companheira Beatriz Serqueira, nossa deputada estadual. Agradecer a iniciativa deste requerimento tão importante na nossa luta contra a privatização do SERP e da Dataprev. Eu, como nós estamos aqui falando, não só para nós, mas para o público, para várias, mais de 150 municípios, eu fiz uma apresentação aqui, onde eu vou explicar um pouco, e que fique claro que é um pouquinho, do que o SERPRO e a Dataprev fazem. Qual que é a importância destas duas empresas no cenário nacional das empresas públicas para o povo brasileiro e para o governo brasileiro. Vou começar a minha apresentação pelo SERPRO. . 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 Deixa eu tirar isso aqui para ficar um pouquinho livre, porque está difícil. Bom, em relação ao cérebro. Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública vinculada historicamente ao Ministério da Fazenda e, a partir do atual governo, ao Ministério da Economia, criada pela Lei nº 4.516, 1º de dezembro de 1964, tem como objeto social desenvolver, prover, integrar, comercializar e licenciar soluções em tecnologia da informação para o governo federal, prestar assessoramento, consultoria e assistência técnica no campo de sua especialidade e executar serviços de tratamento de dados e informações. No aspecto segurança nacional, os serviços prestados pelo CERPRO são de segurança nacional, essenciais à manutenção da soberania estatal, em especial no tocante à garantia da inviolabilidade dos dados da administração pública federal direta e indireta. As informações sob a guarda do CERPRO são, em grande parte, protegidas por sigilo legal e relevantes para a segurança institucional do governo. Do ponto de vista da riqueza. A título de contextualização, porque houve um longo tempo da vida do CERPRO, em que este aspecto nem existia e, ainda assim, a empresa sempre foi importante para o governo e o povo brasileiro, registramos que a empresa encerrou 2018 com lucro líquido de R$ 459,70 milhões, aumento de 273,41% em comparação com o ano anterior. A empresa finalizou o ano de 2018 com um faturamento de R$ 3,28 bilhões, um crescimento de 11,99% de faturamento em relação ao exercício de 2017 e uma superação da meta empresarial em 4,86%. Premiações. Desde 2005, o CERPRO se mantém no primeiro lugar em vendas no mercado de indústria digital, de acordo com a revista Exame Melhores e Maiores. Em 2016, alcançou a marca de 6,3% de participação nas vendas. Em 2019, o CERPRO recebeu o prêmio de Melhor Empresa no Setor da Indústria Digital, Melhores e Maiores da revista Exame. A premiação é concedida a empresas de 20 setores da economia brasileira, que mais se destacaram ao longo de 2018. Serviços estratégicos. Imposto de renda de pessoa física. Aqui, gente, eu selecionei apenas alguns, porque são mais de 4 mil sistemas que o CERPRO trabalha com eles, desenvolveu e trabalha. O CERPRO guarda e protege todas as informações de renda e bens dos cidadãos brasileiros em um imenso banco de dados. O modelo informatizado de declaração do imposto de renda desenvolvido pelo CERPRO e pela Receita Federal é referência mundial em inovação e tecnologia. Em 2019, foram mais de 30 milhões de declarações entregues pela internet, sendo que destas, mais de 180 mil transmitidas por dispositivos móveis, como tablets e celulares. Comprasnet. Portal de comprasnet do governo federal. Desenvolvido para o Ministério do Planejamento. Lançado em 2001, o portal promove a economia, facilidade e rapidez nos processos de licitações, contratações e aquisições, disponibilizando informações gerenciais sobre melhores preços de mercado e sistemáticas para agilizar o processo de contratação de bens e serviços. São realizados cerca de 60 mil pregões por ano. CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, realiza o processamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, registrando mais de 400 milhões de transações, mantendo 566 órgãos conectados. Com eficiência mundial reconhecida, delegações de outros governos do mundo, periodicamente, vêm ao Brasil para avaliar a solução, cujo uso é recomendado pelo Fundo Monetário Internacional. SISCOMEX, Sistema Integrado de Comércio Exterior, é responsável pelas atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, por meio de um fluxo único e automatizado de informações. Permite acompanhar a saída e o ingresso de mercadorias do país e todas as operações que são realizadas sem geração de papel. É a tecnologia reduzindo o tempo e os custos operacionais no comércio exterior, como também reduzindo as fraudes cambiais e desvios de mercadorias. Nota fiscal eletrônica. O SPED colocou em prática a nota fiscal eletrônica, eliminando as tradicionais notas fiscais em papel. De 2007 até hoje, foram mais de 15 bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas, configurando o que pode ser o maior banco de dados de toda a América Latina. Quais são os principais clientes do SERPRO? Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Presidência da República, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Estados e Municípios, Tribunal de Contas da União, Agências Reguladoras, Ministérios Públicos Estaduais e Federais, Tribunais de Justiça, Banco Central. O SERPRO é o guardião dos dados públicos. O SERPRO possui três centros de dados situados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Centros de Processamento de Dados ou Centros de Dados, Data Center, em inglês. São ambientes físicos especialmente equipados para processamento e armazenamento de um grande volume de dados. projetados para serem extremamente seguros, são protegidos contra o acesso indevido e monitorados permanentemente em todos os aspectos físicos e lógicos. Em números, esse centro de dados é composto por seis fitotecas automatizadas com capacidade superior a seis petabytes de armazenamento. Só uma curiosidade, para armazenar todas as fotos do Facebook, é 1.5 petabytes, para vocês terem a dimensão aí. Mais de seis mil servidores de plataforma baixa, dois servidores mainframes, totalizando 41.341 MIPS, milhões de instruções por segundo, 28 milhões de transações processadas ao ano relativas aos serviços mainframe, infraestrutura elétrica suficiente para atender a demanda de uma cidade de 100 mil habitantes. Rede One. O CERPRO possui ainda uma infraestrutura backbone, responsável pelo transporte de dados, que conecta sua sede, 11 regionais e 16 escritórios, numa rede nacional de alta disponibilidade e performance. Pela rede, trafegam dados internos de clientes para o centro de dados. Dados que o CERPRO guarda de forma segura. Declaração de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Notas fiscais eletrônicas, mais de 4 bilhões de unidades por ano. Número e situação do CPF e do CNPJ. Nome, sexo, data de nascimento, nacionalidade e filiação. Data da primeira habilitação. Número de registro da CNH. Fotografia da CNH. Impressão digital da CNH. Registro de todos os veículos do país. Vamos, na sequência, apresentar o que faz a Dataprev. É de uma grandiosidade, gente, que nós aqui só fizemos uma síntese. Porque o tempo não dá para falar o tanto de coisa que é. Relativamente à Dataprev. Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social. A Dataprev processa a folha de pagamento de todos os aposentados do país, em torno de 35 milhões de registros. Mais de 35 bilhões de informações cadastrais e laborais, contribuições, vínculos, empregatícios e remunerações do cidadão. Mais de 6 milhões de solicitações de seguro-desemprego. Mais de 6 milhões de guia de recolhimento de FGTS. Mais de 12 milhões de guia da Previdência Social GPS. Mais de 612 milhões de reais mês de retenção do Fundo de Participação dos Municípios. Mais de 4 milhões em créditos na dívida ativa previdenciária. Cerca de 37 mil declarações de informações de obras. Cerca de 23 mil avisos de regularização de obra. Mais de 12 milhões de registros de nascimento. Mais de 4 milhões de registros de casamento. Mais de 5 milhões de registros de óbitos. A Dataprev na transformação digital. Aí nós temos a CTPS digital, a carteira de trabalho. O Cinefácil, a facilidade e simplicidade para procurar vaga de emprego. E meu INSS, em torno de 90 serviços do INSS. Dataprev também é uma empresa muito premiada. Desde 2014, como melhor empresa do setor industrial digital. Melhor empresa do setor de TI e telecomunicações. Melhor empresa no setor de serviços públicos, isto é, dinheiro. Excelência em inovação na gestão política. Melhor empresa estatal de tecnologia da informação. Uso e manejo sustentável dos recursos naturais. Terceiro lugar em governança corporativa. Portal Dataprev, primeiro lugar na categoria projetos web governamentais. Reconhecimento especial para equipe de data center do ano caso. Desafios multidisciplinares na gestão de ambientes de missão crítica. Melhor prestação de serviço digital no setor público. Melhor projeto de cloud. A Dataprev desenvolve soluções que estão presentes na vida do cidadão, desde o nascimento até a morte. Ao nascer com o registro da certidão de nascimento. A partir do seu primeiro emprego, com a guarda histórica, com a guarda do histórico, todos os seus dados laborais, onde você trabalha, quanto você ganha mensalmente, adoecimentos com afastamentos que teve pelo meio do caminho, em fim, data de início e fim do vínculo com todas as intercorrências. Para profissionais liberais e autônomos, guarda o histórico de todas as informações relativas às suas contribuições. Sistema que auxilia na recolocação no mercado de trabalho via CINE. Ao requerer um benefício da previdência social, é gerado mensalmente os valores de sua remuneração. Ao falecer, o registro de óbito. Bom, nós pedimos essa audiência pública, e esta audiência pública está acontecendo pelo Brasil afora, que aconteceu, inclusive no Congresso Nacional também, ao longo dessa semana mesmo. E o propósito desta audiência é mostrar o que são essas empresas para o nosso país, para o nosso povo, para a administração do nosso país, o que elas representam. São empresas que quase nunca aparecem na mídia, e os trabalhos que são desenvolvidos são trabalhos muito importantes e muito críticos também. E a nossa luta é a luta para mostrar que estas empresas não podem ser privatizadas. Nós tivemos uma experiência de privatização de uma empresa pública na nossa categoria, a Datamec, que foi comprada pela Unisys. E essa privatização, além de ter sido sinônimo de demissão de um número enorme de trabalhadores, de destruição do acordo coletivo de trabalho que os trabalhadores haviam construído ao longo da sua vida laboral com a Datamec, foi também uma privatização que gerou transtornos ao ponto de aumentar, pedir, o aumento de valor a ser pago de uma tal forma que houve a necessidade da intervenção do Ministério Público para impedir esta realidade de ameaça que a Unisys, que foi a empresa que comprou a Datamec, fazia. Porque, tão logo, dominou o trabalho que vinha fazendo com os profissionais que tinha e outros que contratou, a empresa quis aumentar o preço exorbitantemente. E este aumento de preço precisou da intervenção do Ministério Público e este trabalho, a Dataprev teve de assumir este trabalho, impedindo, nesse debate que aconteceu e neste problema que aconteceu em decorrência desta privatização. Então, é muito importante a luta dos trabalhadores. Sabemos que os deputados federais têm as suas assessorias que acompanham audiências públicas como esta. Sabemos que os deputados estaduais também têm assessorias que acompanham audiências públicas como esta. E nós falamos aqui para o público que nos assiste para estas assessorias, no sentido de mostrar que a privatização destas empresas será a entrega do nosso patrimônio, a entrega da nossa soberania à iniciativa privada. O próprio defensor da privatização sem limites, que é o dono da Localiza, ele guarda em segredo a sua base de dados e a sua informação de TI. Ele não disponibiliza, ele tem o seu quadro de TI que administra a sua empresa. E aí vem a público fazer a defesa da privatização de empresas tão importantes como estas que estão aí na lista da privatização. Nós estamos aqui hoje contando com a presença de companheiros dos Correios, eletricitários, companheiros da saúde. E nós sabemos como que está a luta intercategorias contra a política de privatização. E esta luta, ela precisa ser travada de uma forma unitária. Nós temos que serrar fileiras, todas as categorias ameaçadas contra esta política de privatização, em defesa das empresas estatais, em defesa das empresas públicas, em defesa dos seus trabalhadores. Porque privatização é sinônimo de demissão em massa. E todos nós temos que lutar contra esta política. Obrigada, Rosane. Nós estamos aqui com o deputado estadual Oswaldo Lopes, que é o vice-presidente da Comissão de Administração Pública, que vai assumir a condição dos trabalhos como presidente, na ausência do nosso presidente. Deputado, agradeço muito a presença. Dizia para o deputado Oswaldo a aula que a Rosane estava nos dando, porque é exatamente isso, é tanta coisa importante e que não é dita, e que não é publicizada. Então, a importância dessa audiência, ela é transmitida, tem a TV Assembleia, e é transmitida também por todos os canais, redes da Assembleia Legislativa. Então, o alcance da Assembleia Legislativa é muito grande. Às vezes, nós não temos essa dimensão. E daí a importância dessa escuta e das nossas audiências públicas. Então, eu, fazendo essa consideração, passo regimentalmente aqui para o nosso presidente, para a condição dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, sempre será um prazer estar ao lado da Beatriz Serqueira, uma deputada com a qual eu tenho o maior orgulho, o maior carinho, respeito. Estamos em partidos com ideologias diferentes, mas respeitamos politicamente um ao outro. Eu falo que, eu brinco que eu estou abrigado no PSD. Eu acho que eu tenho uma bandeira, que é uma bandeira que ela não necessita exatamente de um partido. Ela necessita de um político que faça a coisa certa e que faça políticas públicas. A bandeira na qual eu falo é o direito à defesa da causa animal. E a gente tem uma representação aqui muito importante na Assembleia. Estamos fazendo políticas necessárias para a causa. E a Beatriz é uma companheira, uma pessoa que já mostrou, já solidária também, a causa. Já demonstrou que está aqui para nos apoiar. E eu também estou para apoiar todos os direitos dos trabalhadores. Também sou contra privatizações. Até já antecipo que as privatizações que chegarem aqui na Assembleia, CEMIG, CODEMIG, COPASA, por mim, não terão voto favorável. Nós sabemos que, como foi dito, a privatização é sinônimo de demissão em massa. E nós temos que lutar pelos direitos dos servidores, dos trabalhadores. E conte comigo, viu, Beatriz? Dando sequência, então, gostaria de passar a fala ao senhor Gustavo da Gama Torres, servidor do CERPRO e ex-presidente da Prodabel. Bom, eu preciso apresentar também, que é uma guia de... Tem, por isso, porque é uma da rápida, eu fiz uma guia, senão... Não, não está perto, não. Não está tranquilo, mas eu preciso da guia. É só para a gente se afastar aqui, para a gente se afastar ali. Não, não está perto, não está perto. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar os presentes, agradecer o convite para estar aqui. Tem um problema ali na prancha, está... Tem duas ali. Está passando a outra. Saudar o deputado Osvaldo, deputada Beatriz, os colegas do CERPRO, de outras categorias, saúde, eletricitários, Correios, que estão sempre próximos da gente. Se faltou alguém, eu... Data Prev, claro. É porque eu estou também falando junto da Data Prev. Eu fui convidado junto com a Adélia, que não pôde vir. Ela não foi liberada para estar aqui. Educação. Continua com o problema, Vida. Só um minutinho que eu tento ajudar. Eu vou mandar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Bom, eu vou começar com as conclusões que eu cheguei a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Eu havia combinado com a Adélia, ela preparou uma parte da apresentação que a Rosane aprimorou. Nós ambos falaríamos das duas empresas, CERP e Dataprev. O que a Rosane conduziu foi uma visão do passado, uma visão perspectiva do passado. O que eu quero desenvolver aqui é uma visão prospectiva. E eu já chegaria aqui a uma conclusão de que o problema, para nós, brasileiros, é bem mais grave do que a questão de perda de emprego. É uma situação que nos coloca em uma posição muito desfavorável em vários aspectos da dimensão política e econômica e no cenário internacional. E eu vou tentar passar rapidamente e explicar esse porquê. De resto, lembrar que todas as categorias que estão aqui envolvidas, de alguma maneira, quando a privatização chega, ela impacta não só o emprego e as pessoas que estão trabalhando, impacta a população. Isso vai começar a acontecer agora também na área de saneamento e outras tantas. Bom, eu vou tentar me ater aqui às duas questões que foram colocadas na chamada da audiência. Que é o custo social da privatização, que eu vou tentar desenvolver, e risco da soberania nacional. Como são muitos temas, eu vou tentar falar bastante, rapidamente, mas quero dar um panorama geral. Aqui, os antecedentes institucionais desse processo que estão aí hoje. Esse modelo de privatização, ele começou no governo do Temer, naquele decreto-lei 8791, e ele teve dois momentos importantes a partir do governo Bolsonaro. Quando foi regulamentada a medida provisória, através da Lei 13.844, que redefiniu a estrutura administrativa do governo, e criou a Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercado no Ministério da Economia, assumida pelo empresário Salim Matar. E, posteriormente, bem mais recentemente, a medida provisória 886... Eu estou enxergando melhor sem óculos. Mas é porque esse aqui é mais a para perto mesmo. Transferiu para a Casa Civil o Conselho das Parcerias, que estava lá na Fazenda. Significa, claramente, uma revisão no governo, aumentar o poder dessa tese de que, você privatizando, você melhora o Estado. Bom, esse é o Conselho. Vocês vão observar que não tem nenhuma representação que não seja da própria estrutura do governo. ministros, tem uma secretaria executiva, que é um status bastante elevado no estudo dos ministérios, e sempre que tem uma proposição que não está entre esses ministérios, os dirigentes são chamados, e, eventualmente, as agências reguladoras também, os dirigentes de agências reguladoras, que, como todos nós temos acompanhado ao longo dos anos, estão capturadas pelos interesses privados. Não vou discorrer sobre isso aqui. As primeiras medidas que envolveram o CERP Data Prev, do ponto de vista formal, já havia muito discurso e colocações a respeito disso. Foi a qualificação para o programa, que foi feito na resolução desse Conselho, isso aí no mês de agosto, e, muito rapidamente, agora, poucos dias atrás, em novembro, foi feita a inclusão no programa, que significa uma espécie de decisão de que vai privatizar. Bom, as justificativas... Eu tinha mandado uma correção da apresentação. Essa aí já é uma antiga que está com um problema, mas, enfim, eu vou me apoiar nela. As justificativas que eu encontrei, publicadas, para privatizar o CERPRO, estão em torno desse texto aí, um faturamento de 2,7 bilhões, 90% proveniente de contrato do governo federal. Eles veem isso como uma coisa ruim. Eu não sei exatamente porquê, eu vou depois comentar isso. O segundo aspecto é que, apesar da empresa ter tido um lucro de 459 milhões, ele oscilava entre lucros e prejuízos nos últimos dez anos. Do ponto de vista contábil, isso não é um bom critério para você avaliar uma empresa. Tem que saber o acumulado resultado econômico. E, finalmente, estudos do TCU apontando preços praticados e custos operacionais. Os estudos não são citados. E há muita controvérsia em relação às métodos que são utilizadas. Eu estou dizendo isso porque eu já fui, no passado, eu fui o coordenador de tecnologia de toda a instituição do CERPRO. Então, eu falo com conhecimento de causa. Para o Dataprev, a justificativa, digamos assim, é mais simplificada ainda. Que nos últimos dez anos teria dado lucro, mas que o TCU também apontou que os preços praticados eram com custos operacionais e de pessoal acima do mercado. Essas são as justificativas apresentadas. Bom, vamos tentar trabalhar um pouco esses questionamentos que foram colocados. Sobre o valor das empresas. A primeira observação que eu faria é que esse valor está subestimado. O patrimônio é subvalorizado. É muito parecido com a situação da Vale, quando foi privatizada. A Vale foi passada, de graça, por 2 bi de reais. E, só em termos de jazida, que ela tinha de direito de lavra, eram mais de 10 bi de valor potencial econômico naquela ocasião. E, hoje, é uma empresa de centenas de bilhões de dólares. Então, no caso específico dessas empresas, CERP e Dataprev, onde é que está o patrimônio subvalorizado? O primeiro deles é dado. Hoje, todas as empresas ditas de tecnologia estão capturando dados, porque esses dados permitem você, usando a linguagem do mercado, monetizar serviços de informação. Então, quando vocês estão entrando lá no Google, entrando no Facebook, informando qualquer coisa, estão capturando, estão definindo preferências, estão estabelecendo o seu perfil, e, com base nisso, eles vendem, por exemplo, propaganda. Alguém vai adquirir a possibilidade de mandar uma propaganda dirigida para você, baseada na análise que foi feita, e que ele indica que aquilo ali tem potencial de uso. Afora, um conjunto de outros elementos, daqui a pouco eu vou falar também, que permitem que, a partir dos dados, você comece a trabalhar em outras dimensões, usando, por exemplo, inteligência computacional, para criar robôs, etc., etc., que tem impacto potencial, em termos, inclusive, de emprego. Os softwares, tem valor por si mesmo. O software é um... A gente chama de máquina abstrata, é um tipo de recurso, que ele, na verdade, é um objeto matemático, mas que ele estende as propriedades do computador para se adaptar a diversas circunstâncias, que vocês conhecem bem. Um software pode ser para edição de texto, pode ser para fazer uma planilha, pode ser para fazer um desenho, pode ser para controlar uma máquina, e por aí vai. E, finalmente, a propriedade intelectual. Para vocês terem uma ideia, uma empresa como Microsoft, que é uma empresa das mais valorizadas no planeta, uma parcela importante, provavelmente mais de 20% do valor dela e do faturamento dela, está em royalties, de patentes que ela tem depositadas. E assim todas elas. Google também funciona dessa maneira. Esses ecossistemas, como o Android dos telefones que vocês têm, ou da Apple, todos eles estão protegidos por mecanismos de patente, e, quando uma fábrica vai fazer um telefone, vai pagar, recolher royalties para essas grandes corporações. Vou falar um pouco mais disso na frente, sem me alongar muito. O segundo questionamento. Margens operacionais oscilando entre lucro e prejuízo. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Os modelos de gestão econômica dessas empresas, eles oscilam ao longo dos anos. O SERPRO foi criado em 1964, logo no primeiro ano da ditadura militar, num modelo de gestão econômica que não existia. Empresa pública, criada por lei federal, não se adequava ao contexto comercial. O que era isso, na verdade? Era um serviço público que foi conformado no formato de empresa, porque, na cabeça dos gestores daquela ocasião, o modelo de gestão privada seria bom, e, com isso, você traria o modelo de gestão privada para dentro do setor público. Isso acabou gerando uma distorção. Estados e municípios, por exemplo, não têm uma empresa pública como o SERP Data Prev. Eles têm, são empresas de economia mista, necessariamente. que, muitas vezes, acabam tentando se aproximar do modelo da empresa pública, porque, para ela ser mista, ela tem que ter algum capital privado. E esse capital privado, às vezes, é uma ação que é doada para a administração que está assumindo e que depois devolve. Há diferenças em relação a isso? Há. Por exemplo, a empresa de economia mista, ela tem que se submeter à lei das S.A. espaços, as empresas públicas, até a última alteração da lei, ela poderia, por exemplo, estar completamente no orçamento da União. E, com isso, ela, na verdade, era uma espécie de autarquia travestida de empresa para ganhar autonomia. Só que esse modelo oscila. A partir do Decreto-Lei 200, no final da década de 60, tirou-se um monte de possibilidades dessas empresas funcionarem. E, ao longo dos anos, cada vez mais a empresa pública, ela se conforma como gestão pública. Ela não tem essa... A despeito de haver um grande esforço interno de prestar contas como se privado fosse, no sentido de gerar desempenho econômico. E esse é um aspecto importante. E grande parte dessas empresas públicas, e, especificamente, nós estamos aqui falando de CERB Data Prev, elas estão trabalhando com problemas que vão ficando mais complexos, porque a população cresce e tem uma complexidade maior nos sistemas, e, muitas vezes, esses esforços internos para poder gerar qualidade estão punindo as próprias empresas, que é a próxima prancha. Se eu quero ter um serviço de qualidade, eu tenho que atribuir a ele a quantidade de recursos necessária para que ele funcione. Isso gera custo. Qual o custo da segurança cibernética que é aplicada no CERB? Qual é o custo da segurança dos dados que existem na Previdência Social? É comparável a dessas empresas? Toda hora vocês ouvem falar de vazamento de dados das empresas privadas, inclusive banco. Comparativamente com o que se ouve falar da empresa pública, é irrisório a nossa possibilidade de vazamento. Então, isso tem um custo. Vocês ouvem falar muito de problemas, vocês chegam em qualquer lugar, o computador não está funcionando. Hoje mesmo eu fui reclamar na Unimed, o computador não está funcionando. A Unimed é uma cooperativa, mas ela tem a característica de ser privada. Não tem ninguém lá para viabilizar uma reclamação disso. Qualquer sistema do CERB que não funcione, isso ganha uma repercussão pública enorme, ou da data prévia. E eles funcionam. A verdade é essa. Ninguém consegue colocar 30 milhões de declarações de rendimento dentro do sistema, conferindo, com o padrão de qualidade que é colocado pelo CERB. Ninguém aqui ficou sem entregar, ainda que fosse no último minuto da declaração. Então, isso tem um custo. E esse custo é atribuído por conta da qualidade que se espera do serviço. E aí eu quero fazer uma comparação grosseira aqui, porque às vezes isso não entra na cabeça dos gestores. Gasolina, você mistura. Você coloca álcool, você cria um mix para dar lá um desempenho razoável, apenas razoável, e você pode reduzir custo e colocar a gasolina de qualidade mais ou menos nos nossos carros. E quem tem um carro bacana pode comprar uma gasolina premium. Tem um custo. O serviço de CERB data prévia é um serviço premium. Tipicamente é isso. Então, não dá para comparar essas atividades desta maneira. Bom, problema. Os sistemas estão ficando muito maiores, muito mais integrados, estão ficando muito mais complexos. E, apesar disso, o custeio das empresas está diminuindo. Então, se vocês pegarem a quantidade de trabalho que é feita e as despesas que há relativas a pessoal e todo o resto, em termos de colocar os indicadores econômicos da economia no geral, vocês vão ver que essas empresas têm um aumento relativo de eficiência e não um aumento de problema. Então, aquela tese que foi colocada lá, que tem que privatizar por causa de ineficiência, ela é furada, na minha perspectiva. E eu debato isso com qualquer economista. Então, esse é um aspecto importante. E queria chamar a atenção aqui também da seguinte questão. Uma empresa que tem 90% do seu serviço prestado para o setor público, esses serviços estão substituindo tarefas humanas, otimizando tarefas humanas nas atividades que são públicas, serviço público, são privadas de Estado. Essa empresa não tem uma atividade pública inerente a ela? Esse negócio pode ser colocado na mão de um privado, sem um conjunto de garantias? Isso não vai gerar custos adicionais? Não vai gerar sobrepreço? Não vai gerar problemas adicionais para fiscalizar, para regular, para acompanhar? Então, essa é a questão que eu tento colocar. Comparando o Brasil com outros países. Uma comparação rasa, grosseira e rápida, porque é flagrante a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui vis-à-vis do que tem no cenário internacional. A proteção de dados no Brasil ainda não está em vigor. A Europa já entrou em vigor. E mais, essa proteção de dados, algumas medidas previstas não foram implementadas, o que fragiliza o arcabouço institucional que está sendo montado, porque foram vetadas, e várias outras estão pendentes de encaminhamento, no sentido de ter regulamentação. Então, na verdade, nós estamos com uma porta aberta para fragilizar a proteção de dados no Brasil. Outro aspecto, diferente do que há nos outros governos, cada vez mais cuidadosos e ciosos com a proteção dos dados dos seus cidadãos. Outro aspecto a ser trabalhado e investigado é que, todos os outros países, ao invés de desinvestimento, que é a palavra que é utilizada lá na Secretaria, de privatização, está aumentando a capacidade das suas redes. Grandes redes, como, por exemplo, essas redes que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, são redes subsidiadas. Não existem políticas específicas de atrair tráfego para as redes, tráfego internacional para as redes nacionais, para quê? Para você aumentar a sua capacidade de capturar informação e obter informação. Muitas vezes, um e-mail que a gente manda aqui da Assembleia, vai mandar ali para um prédio aqui do lado, vai passar para o Miami. e isso vai cair lá no captador de dados do National Security Agency. São coisas desse tipo que acaba que nos preocupa. Nós não temos uma internet ainda madura. Temos problema de troca de tráfego, temos problema de capacidade. E, nesse momento, inclusive, uma das redes mais seguras que há, que é esta rede do CERPO, está sendo desmontada. Já tem 300 circuitos que foram devolvidos e foram contratados das operadoras diretamente, sem que o nosso pessoal tivesse garantias de que vai conseguir fazer as supervisões necessárias para trabalhar esse tráfego. Bom, outra coisa que eu acho da maior relevância é que esses governos estão investindo num conceito que é chamado de governo digital. São plataformas tecnológicas onde você move os serviços para as plataformas, de tal modo que as pessoas possam acessar esses serviços. E os critérios que esse pessoal está adotando são critérios muito inovadores e essas plataformas elas se assemelham muito ao que você enxerga hoje no Google, no Facebook. As pessoas têm contas específicas, elas são curadoras dos seus dados, não é o governo, nem é uma empresa que vai ser. Então, tem uma série de critérios que está mudando no mundo inteiro, está gerando grandes investimentos e nós aqui temos uma uma iniciativa muito incipiente de governo digital, que eu diria que é quase ingênua, quando você vai, por exemplo, só no âmbito da Receita Federal, existem mais de 900 formas diferentes de serviços para acessar no balcão que não estão digitalizadas, apesar de vocês verem o tamanho do cerco, como a Rosane aqui teve a felicidade de apresentar. Bom, vamos caminhar para a gente chegar naqueles aspectos que são problemáticos, que são os riscos que estão colocados em perspectiva e que eu gostaria realmente de impressionar vocês, porque eu estou muito pessimista em relação a isso aí. Em termos econômicos, aumento de custos para o governo e para a sociedade como um todo, como acontece em qualquer privatização que envolve serviço público. Serviço público tem uma natureza específica. quando vai ser privatizado tem que ser altamente regulado. E nós aqui temos uma regulação precaríssima e agências cooptadas. Perda de competitividade na nossa economia como um todo em função desses custos que estão associados. Dissipação do patrimônio público. Para onde vai esse conjunto enorme de sistemas de informação e a propriedade intelectual que está subjacente ali e o expertise e o know-how que está colocado ali. Para onde vai? Vai de graça. São como as jazidas da Vale do Rio Doce. Os direitos de lava que foram entregues a preço de banana. Além do aumento do desemprego que já foi citado aqui. Riscos para a governança pública. Redução da capacidade de obtenção e preservação de informações fidedignas. Nós estamos em tempo de fake news. Outro dia teve uma polêmica grande em função do fato de que o INPE registrou um conjunto de queimadas que passou a ser politicamente questionada quando você tinha sustentação científica de que aquilo ali estava ocorrendo. Isso pode potencialmente passar a ocorrer no nosso modelo de gestão pública. Perda de eficiência da máquina. Por quê? Se esses sistemas estão caros e vão reduzir os custos e vão ter que reduzir a qualidade, então a operação do sistema vai também ficar comprometida. Prejuízo para a tomada de decisão. A burocracia governamental funciona basicamente alimentada por informação. E se essa informação deixa de ser adequada, você vai ter perda de eficiência seguramente. A decisão vai ser tomada, vai ser uma decisão ruim, imprecisa. não é sem razão que há essa disputa política em torno desses elementos que são as evidências que há, por exemplo, em relação ao meio ambiente, de que existe um processo de degradação, as questões na economia também são muito importantes, e por aí vai. O risco tecnológico. Esse é um problema relativamente antigo que a gente não tem conseguido enfrentar ao longo dos anos. Agrava o atraso tecnológico do país. Brasil tinha um grande potencial que vem sendo interrompido. Isso não é à toa. Isso é muito antigo. O pessoal dos petroleiros está aqui. Na década de 70, eu me lembro disso, o Brasil quis importar uma máquina da IBM que fazia, trabalhava modelos matemáticos baseados em uma coisa que a gente chama de cálculo vetorial. A Petrobras queria importar porque ela precisava fazer cálculo das jazidas de petróleo. E ela chegou a fazer um contrato com a IBM. E esse contrato foi impedido. O Departamento de Estado disse, não. Essa máquina dá para fazer bomba atômica também e não vai passar lá para o Brasil. Nós temos essa dificuldade, nós temos esse tipo de problema. Pouco tempo atrás, quando os e-mails da Dilma foram invadidos pela Agência de Segurança americana, o professor Virgílio Almeida, que era o secretário da Secretaria de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, procurou uma empresa chamada Cisco, que é a dominante no mundo, a respeito dos roteadores de internet. E pediu acesso às técnicas relativas às avaliações sobre a existência de uma coisa que chamam de backdoor, porta do fundo, onde os dados podem ser vazados. Não, simplesmente foi negado e não conseguiu sequer demonstrar alguns dos elementos que estavam associados ao problema de vazamento. A gente sabe que vazou dados na Petrobras, naquela ocasião, e que faz com que hoje toda a política americana ligada ao petróleo tente olhar o pré-sal como se fosse reserva deles, inclusive até para não entrar nas licitações. O risco à privacidade, esse assunto, ele sempre foi um assunto muito sensível, eu acho que ele cresce muito mais de importância agora. Por que isso? Vocês todos já ouviram falar de fake news. Existe um processo de você identificar as pessoas que são potencialmente suscetíveis a receber determinado tipo de informação e acreditar naquilo. Elas são bombardeadas com aquilo. Existe um processo seletivo que faz com que uma pessoa razoável passe a acreditar em terra plana. Então, é um negócio assim, é estranho falar assim, mas a gente chama isso de engenharia social. E essa computação moderna está propiciando esse tipo de coisa. E aí, então, todos nós temos que perder a ingenuidade quando a gente começa a postar tudo na internet, no Facebook, e fornecer dados para todo lado. Abrir qualquer e-mail, abrir qualquer WhatsApp, fazer isso circular, começar a colocar seriamente uma percepção crítica em relação a tudo que passa, porque esse mundo perdeu ingenuidade, não tem mais esse tipo de coisa, a gente não pode acreditar no que está rolando por aí. Problema político, perda da transparência pública, e, evidentemente, a diminuição do controle social. Nós estamos sentindo isso cada vez mais. E eu acho que tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, pode parecer estranho, mas eu quis colocar isso aqui, porque nós estamos debatendo na Assembleia Legislativa de Minas, problemas de uma empresa que é federal. Todos esses movimentos estão fragilizando a nossa federação, estão fazendo deslocamentos importantes do poder político para corporações privadas esvaziando estados, esvaziando municípios, esvaziando o nosso entorno, criando dissidências nas nossas vizinhanças mais próximas. Então, eu acho isso um risco institucional sério. Para concluir, senão eu vou me alongar muito, vocês podem debater à vontade esses assuntos, eu quis fazer uma lista aqui de coisas que eu acho que afetam a soberania nacional. Esse emprego de engenharia social para favorecer manipulações que são de marketing, são políticas e são comportamentais. Essas manipulações elegeram Trump e há evidências fortes de que ajudaram a eleger o senhor Bolsonaro e o Brexit. São os três casos mais emblemáticos. Na Itália também. Enfim. Outro aspecto importante é o filtro político-ideológico para monitorar pessoas. Minhas preocupações anteriores estavam muito ligadas a problemas na área da saúde, por exemplo. Você proteger aquela pessoa que tem um tipo de informação que cada vez vai começar a circular mais de natureza genética e que vai impedir ter acesso a determinados benefícios de alguns planos. Isso já foi um problema e tem sido um problema sério no sistema de saúde americano que é todo baseado em planos de saúde e certamente com a importação desses modelos que há lá na destruição do SUS vai acabar chegando aqui. Uso de dados fiscais em guerras comerciais. Isso também é uma constante nesses processos todos. Espionagem industrial hoje está muito ligada à capacidade de faturamento das organizações, quem são os clientes, como é a distribuição geográfica. Esse negócio é tão importante que você pode até ter acesso a várias tecnologias que o Google tem ou publicadas. Você não sabe quantos servidores de dados existem, qual a energia elétrica que ele gasta, onde é que estão distribuídos esses servidores, ninguém conhece isso, é um segredo de Estado. Então, tem um conjunto de informações que elas são restringidas porque elas podem colocar e fragilizar a sua organização frente a um competidor. Outro aspecto importante é a interdição de pessoas para acesso a serviços e direitos. Isso com base em questões ligadas à raça, a credo, há um monte de coisas que há por aí. Nosso serviço de saúde, por exemplo, é universal e lá no Rio teve um determinado período, antes da destruição do aparelho público, de receber pessoas no critério do SUS, que é o critério de acesso universal. Agora, não atende mais porque acabaram com o aparelho público. Finalmente, a redução da defesa cibernética, que compromete a segurança nacional. É um negócio inadmissível e eu, na época, extraei muito que as pessoas não se chocassem com isso, um Estado, um país que se dizia amigo, invadiu o e-mail da Dilma. Isso é um absurdo. Esse é um negócio tão grave que Hillary Clinton sofreu um assédio terrível do Trump porque teria utilizado um conjunto de... Enfim, utilizado o seu e-mail privado para colocar informações que se dizia que eram informações de Estado. sendo que não eram informações sensíveis, mas era informação da função pública. Então, existe uma total falta de cuidado em relação a esse assunto e isso é um assunto que a gente tem que cuidar dele. Principalmente porque também não pode vir aquela segurança que tinha na época da ditadura, que impede as pessoas de comunicar, de reunir, de trocar ideias. Você tem que ter controle social. Não pode ser uma segurança de gabinete. Bom, eu acho que eram essas as coisas que eu tinha para dizer e agradeço novamente a possibilidade de estar aqui e sinto ter trazido a má notícia. Espero que vocês não me tratem mal por causa disso. Aplausos 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 Mandando em sequência nossos trabalhos, pelo visto, nós não temos mais ninguém inscrito. Gostaria de abrir o microfone aberto para vocês que estão aqui na galeria nos assistindo e participando dessa audiência tão importante. Caso queiram formular alguma pergunta para os nossos convidados, o microfone está aqui à esquerda, fiquem à vontade. Não falou? Não. Desculpa, gente. É porque... Me perdoa. Foi bom você me falar. Estou aqui para ajudar a Beatriz, ajudar vocês e estou pegando aqui um... Me perdoa. Acho que a gente tinha falado. Quem é o próximo, então? Porque aqui não tem o nome do convidado. Está vendo? Onde está a falha? Está aqui. Na verdade, aqui está todo mundo ameaçado de privatização. Então, quem vai falar agora é o Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Minas Gerais. Robson, fique à vontade. Obrigado, deputado. Saudar a todos os companheiros da mesa, a pessoa da companheira Rosane, saudar todo o plenário. Primeiro, colocar que essa exposição aqui me deixou bastante preocupado. A gente já sabia do que é o problema e não sabia exatamente o que é o problema. A exposição da companheira Rosane e do companheiro Gustavo aqui foi de chocar realmente e mostrar que a privatização de empresas como essas empresas de tecnologia é um crime monumental contra a população. É um crime monumental. E, dessa forma, além de solidarizar com a situação, nós estamos nos colocando umbra-ombra para lutar contra a privatização do SERP e da Dataprev. porque eu vi uma... Posso fazer uma comparação aqui com os Correios. O Correio também está sendo ameaçado de privatização. Uma política nefasta desse governo lesa-pátria que quer entregar de mão beijada os Correios. E tem tudo a ver com a tecnologia da informação. A questão da privacidade que foi colocada aqui. entregar empresas públicas estatais é entregar todo o nosso segredo, todo o segredo da população, toda a estratégia, todo o segredo comercial de todas as empresas do país, não só as públicas, mas também as privadas, para a mão de empresários capitalistas internacionais. Então é um absurdo. Você imagina a data breve que acompanha aqui a vida do cidadão desde o seu nascimento até a sua morte. O Serpro, que tem dados, inclusive o Serpro faz toda a folha de pagamento dos Correios. uma empresa privada tendo acesso a todas as informações de toda a população, ela vai fazer o que quiser. E aí, digo mais, essa entrega, além de ser criminosa, ela merece uma resposta muito dura da nossa parte. acho que o trabalho do movimento sindical é se organizar entre categorias, tem várias categorias aqui presentes, e se colocar na luta contra esse crime que querem praticar contra a população brasileira. Porque, para nós, e aí eu já vou me encerrando aqui a minha fala, para nós nós tivemos uma aula sobre tecnologia aqui. Eu, há pouco tempo, assisti um filme que chama Privacidade Hackeada. E mostra exatamente como funciona e como os companheiros explicaram aqui brilhantemente e como as empresas privadas vão controlar absolutamente tudo se elas tiverem esses dados na mão. Então, nós temos que ser terminantemente contra qualquer tipo de privatização, qualquer tipo de entrega do nosso patrimônio, porque esse patrimônio foi construído por brasileiros. Há exemplos da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que já foi entregue. E privatização, a gente pode colocar assim, pode dar esse exemplo. Privatização é a Vale do Rio Doce. Privatização é precarização do trabalho, é destruição do patrimônio do povo brasileiro, é assassinato de trabalhadores sem que tenha nenhum tipo de punição, e isso é privatização. Então, nós temos que ser bem claro com a população e fazer essa campanha contra as privatizações em conjunto. Nós não podemos fazer a campanha da CEMIG separada, nós podemos fazer a campanha do Correio separada, nem do CERPRO, nem dos professores, que também têm muitos problemas. A gente tem que fazer essas campanhas organizadas de forma unificada para dar uma resposta contra esse governo lesa-pátria, contra essa política nefasta de destruição do patrimônio do povo brasileiro. A minha fala vai mais no sentido de indignação e de trazer aqui a nossa posição de que a gente deve travar essa luta, companheira Rosane, companheiros que estão aqui, em conjunto contra essa política de destruição do país. porque é o povo defendendo o Estado brasileiro contra o governo federal. Porque é isso que está acontecendo. Então, o povo tem que se juntar para defender o Estado brasileiro contra essa política de destruição do patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bom, Robson. Próximo convidado, o senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do CINDI Eletro de Minas Gerais. Boa tarde. Saudar aqui a mesa, na presença da companheira Rosane, que tem puxado essa luta importante. Deputado, fiquei muito feliz com o seu anúncio, da sua posição aqui na Assembleia Legislativa. Já estivemos rodando todos os gabinetes, mas, oportunamente, por conta da sua agenda, nós não tivemos oportunidade de conversar, mas é bem satisfatório quando a gente vê a posição no sentido da defesa da soberania, não somente dos empregos, mas da soberania nacional. E é importante destacar, porque é uma confusão na sociedade hoje, porque tem pessoas na sociedade que discutem, ou é tudo privado, ou é tudo público, o governo faz uma confusão dessa, que quer valorizar o empreendedorismo e como se o público... Então, há uma confusão. Então, há que desmistificar. Só o que o movimento sindical faz não é de estatizar tudo, de tudo estatizado, mas as empresas que tratam diretamente com as riquezas nacionais, que diz respeito à soberania nacional e à infraestrutura para garantir, inclusive, o empreendedorismo, que os governos estão querendo, essas empresas nós não podemos admitir a privatização dessas empresas. E, muito ao contrário, nós temos que fazer uma luta para reestatizar a Vale, porque foi uma privatização que mostra um resultado que não deu certo. Não deu certo para o país, não está dando certo para os estados, porque a privatização da Vale é uma das mentoras da Lei Candir, que não remunerou os estados, o governo federal não remunerou os estados sobre o subsídio que deu dos impostos às empresas de exportação dos produtos primários, aí o Estado não arrecada, o governo federal fala que vai cumprir, mas não cumpre, não dá o subsídio, e aí você gera uma crise generalizada, e a pior crise é os crimes que aconteceram com a Mariana Brumadinho. Então, não privatizar, e, obviamente, um debate, uma reflexão, uma luta pela reestatização da Vale, ela também é fundamental. Outra questão importante é governo federal, governo do Estado, tem as suas particularidades. Cada um tem um perfil, cada um tem ali, não sei se dá para falar programa de governo, mas talvez desejos do governo, mas eles estão alinhados, muito bem alinhados em alguns aspectos, sobretudo que diz respeito à redução do papel do Estado, eles estão muito bem alinhados. E não é por essa incapacidade de fazer política que ele já tem demonstrado que a gente também pode menosprezar a atuação que eles estão fazendo, porque a privatização ela está caminhando a passos largos, o que nós estamos acompanhando em Minas Gerais está caminhando a passos largos as privatizações. Fusão da Emater com a Ipamig, privatização da refinaria Gabriel Passos já agendada lá para junho, ameaça da? Privatização da Prodengi, Copasa, dos 27 prédios distritais que atendiam as regiões no Estado já fecharam cinco, os serviços públicos, quantas escolas já não foram fechadas e quantas estão no programa de ser fechado as escolas do Estado? Na Semig, fecharam 50 bases operacionais no território mineiro, bases operacionais ocupadas por eletricistas que fazem o atendimento aos consumidores, está distanciando os eletricistas dos consumidores de energia elétrica, sobretudo quando pede reestabelecimento da energia elétrica, sobretudo quando tem cabo rompido, colocando em risco a população, não tem eletricista próximo mais, eletricista tem que deslocar 200 quilômetros, fecha uma base operacional importante do bairro São Gabriel, desativou uma importante usina termoelétrica no município de Francelino, chamada usina termoelétrica de Garapé, usina termoelétrica é acionada quando as represas hidrelétricas têm baixa nas águas e não têm condição de gerar energia para a demanda toda, as termoelétricas são acionadas e eles estão fechando, desativando termoelétrica. Então, é um processo que está a caminho, que está caminhando, processo de privatização que está se consolidando no Brasil, no Estado e nós ainda não criamos essa capacidade de fazer a resistência. Óbvio que a Assembleia Legislativa aqui em Minas Gerais, obviamente, está impedindo o governador de colocar as privatizações dos ativos do Estado no regime de recuperação fiscal porque está sabendo da dificuldade e do posicionamento da Assembleia Legislativa. Mas nós precisamos avançar porque nós não conseguimos romper com a privatização. Agora, a informação, o que é informação? O que significa a informação? O que significa vender a informação? Não é a mesma coisa que você vender o seu carro. Obviamente, no nosso ambiente familiar, nós temos questões de sigilo. De sigilo na nossa família para a gente uma perspectiva de proteção da nossa família ou financeira ou cultural ou social. Nós não vamos colocar as informações de sigilo na nossa família para um terceiro e ficar refém da condição do terceiro fazer ameaças usar a informação a revelia do que ele quiser. Isso é muito grave privatizar a informação. Isso é muito grave. Eu fiquei pensando aqui o que que isso pode se desdobrar. Eu acho que é imensurável os prejuízos que podem ser dados à população brasileira com a privatização das informações sociais, econômicas, das famílias brasileiras. Isso é muito grave. Então, se tem um aspecto que ele é importante é a gente fazer esses debates e a Assembleia Legislativa está assumindo um papel importantíssimo para essa discussão, porque eu acreditava que o setor elétrico era o setor mais importante para o Brasil. Até saber que chega carta onde não chega energia elétrica. e aí para essas famílias que não têm energia elétrica, mas têm a perspectiva de integração nacional através dos serviços dos Correios, o que é mais importante? É o setor elétrico ou é o Correio? Então, não dá para a gente fragmentar a importância dos serviços públicos, das estatais para o conjunto da população brasileira. Porque, obviamente, para cada uma das famílias da condição, ela vai ter a sua importância sobretudo dos serviços públicos e dos serviços prestados para os estatais. Então, mais que nunca, é preciso que a gente faça um debate sobre esse primeiro ano de como foi as medidas de lá para cá, qual foi a reação que nós tivemos, mas em 2020, 2020, nós temos que criar uma capacidade de destruir qualquer possibilidade de privatização que seja colocada. e a partir de agora, que eu ainda não tinha participado no debate, eu tenho condições de chegar para os trabalhadores da CEMIG e dizer quais são os prejuízos da privatização da data prévia, do CERPRO, na perspectiva da privatização da informação. Então, contem também com o CINDI-Eletro, esperamos que, ano que vem, a gente consiga juntar forças, uma unidade de fato, para que a gente possa combater todas as privatizações. Obviamente, a Assembleia Legislativa tem um papel importante nesse processo e a gente buscar, junto à sociedade, também, uma opinião pública contra as privatizações, resistir nesse momento, resistir, impedir as privatizações, mas buscar, no futuro próximo, a reestatização dessas empresas que foram privatizadas e que estão gerando prejuízo ao conjunto da sociedade, sobretudo, a reestatização da Vale. Forte abraço. Bom, dando sequência, gostaria de chamar o senhor Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, deputada, deputada, está aqui presente. Gente, primeiro que eu estou, a gente ficou impressionado com a apresentação. Parabéns aos cindados, parabéns ao Gustavo pela apresentação, do Gustavo. Daria para ficar até mais tempo. Tinha muita informação para ser passada para a gente, além do que foi passado. Mas esse, primeiro parabéns pelo formato, que a gente acabou tendo uma aula aqui, e essa aula vai ser passada para o povo através da TV Assembleia, de onde ela vai, de onde ela consegue chegar. E a gente também, com as informações que nós recebemos aqui, todos nós estamos aqui na plenária, quem está aqui na mesa, nós já temos condições, o mínimo de condições de conseguir dialogar isso com mais pessoas. Então também é o nosso papel de quem está aqui na plenária, quando acabar essa audiência, a gente conseguir fazer que esse processo que foi debatido aqui hoje, sobre o SERP e a data prévia, sigam adiante e a gente consiga fazer esse debate. Que isso é importante, que foi colocado tanto pelo Robson quanto pelo Jefferson, na fala deles, a integração do movimento sindical nesse processo de conhecer para conseguir defender. se a gente não tiver esse processo, a gente acaba defendendo só o que está na nossa casinha, só o que está na nossa caixinha, sem conseguir entender que tem um outro problema colocado. Eu aprendi muito no debate feito pelos Correios, sou também do ramo de energia, também sou do Sindicato, sou da CEMIG, aprendi muito hoje da questão do SERP, data prévia, já aprendi muito sobre Copasa, já aprendi muito sobre petróleo, e cada vez que a gente vai ouvindo os debates, a gente vai ficando cada vez mais impressionado como é que pode um governo ser tão entreguista como esse governo federal e estadual que nós temos hoje aqui no Brasil. E como é que pode estar entregando questões tão estratégicas. Mas algumas questões ficam claras para a gente. Quando você tem um presidente que, numa visita a um outro país, beija a bandeira de outro país e faz a continência para aquela bandeira, ele está dando um recado que ele é subvisente, que ele está ali para poder atender aos desejos daquela outra, daquele outro país, daquele império e não atender o que o povo brasileiro precisa de fato. Quando a gente vê aqui o que foi apresentado aqui hoje, e a gente sabe que hoje um dos maiores comércios, um dos maiores valores que tem no mercado internacional são os dados das pessoas. Eles brigam por isso. Não é comum você ir no supermercado, numa drogaria, e as pessoas pediriam para você digitar o CPF lá na maquininha. Aqui, dali, é para capturar os seus dados. Para depois vender. Porque aí você digita ali na farmácia, na padaria, vai no supermercado, até ingenualmente, vai ter um programa que vai concorrer a um carro, alguma coisa, que você nem sabe quem ganhou aquele prêmio, mas depois, para sua surpresa, alguém está ligando para a sua casa para te vender alguma coisa. Alguém está entrando no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu Facebook para te vender alguma coisa. Você fala, como é que essa pessoa me achou? Nunca entrei em contato com essa empresa, como que ela... Os seus dados foram vendidos. E se a gente privatiza o que foi colocado aqui de SERP, data prévia, nós estamos perdidos para esse sentido. Tanto a soberania nacional de tudo que foi colocado aqui, que é importantíssimo para a gente, quanto todos os dados do povo brasileiro. E vocês imaginam, companheirada, se esse processo de privatização, como o governo federal tem colocado uma agenda, ele fala que até junho do ano que vem, e o governo do Estado também colocou essa agenda, até junho, do ano que vem, eles vão vender tudo que for possível vender em matéria de empresas públicas, privatizar tudo que for possível privatizar. Vocês imaginam que vai ser o segundo semestre à frente da vida do povo brasileiro. Porque os grupos que estão comprando são grupos parecidos, são grupos homogêneos que compram tudo no mundo inteiro. Então, são grupos de empresas multinacionais que têm muito dinheiro para isso. Eu acho que o microfone... Está bom? Vocês estão me ouvindo, não? Caiu. Deve ter sido as empresas lá. que já estão controlando os microfones. Cuidado, tem que tomar cuidado aqui na Assembleia. Então, os caras controlam tudo, o bicho. Lá de Miami, como dizem os companheiros, mandam desligar o microfone, mandam lá um treinato te matar, o treinato é meio doido. Então, são os mesmos grupos que vão comprar tudo. Eu estava vendo a questão da Enel, que está querendo comprar as empresas de energia aqui no Brasil, uma italiana. Eu estava no Diário do Comércio semana passada. Ela falou que tem 92 bilhões de euros. Isso dá quase 500 bilhões de reais para comprar empresas de distribuição de energia no mundo. Para ela criar um monopólio, disse aí. Você tem as empresas chinesas comprando as de geração de energia. Você tem vários grupos comprando tudo. Tem um grupo americano que quer comprar os correios, é isso? Então, você tem os grupos que vão comprar, vão ser dono, e quando eles forem dono com operado, eles vão falar o seguinte, você quer ter energia elétrica na sua casa, eu vou te dar. Mas o valor é tanto. Você não tem como pagar? Então, beleza. Está fora do processo. A água vai custar tanto. Você tem como pagar? Não, está fora. Você quer que chegue uma correspondência para você alguma coisa? É tanto. Os seus dados estão comigo, eu vou te vender ele. Se você quiser de volta, portanto. Que é o que o Robson falou da privacidade hackeada, o tema do filme é um cidadão americano que quer os seus dados de volta, não é isso? E as empresas falam, não vou te devolver, os dados são meus. Pegou os dados da pessoa e não quer devolver, a pessoa entrou na justiça para ter os dados de volta, o que gerou a questão do documentário que depois expandiu, que está lá colocado, o que eles fizeram no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para ganhar as eleições, como disse o companheiro, as pessoas acreditarem que a terra é plana e as pessoas dentro da nossa família acreditarem que teve uma mamadeira de não sei o quê, não vou falar aqui o nome, não é isso? Uma mamadeira de piroca nas escolas e seu irmão, do seu lado, a sua irmã acreditaram no negócio desse. Então, a força da rede social, da informação, do formato que tem aí é tão grande que isso pode criar um caos social. Então, o que nós estamos discutindo aqui é muito sério, gente. Eles experimentaram agora, se passa CERP e Dataprev com tudo que vocês informaram que tem aqui para a gente, você pode criar um caos social. Você pode criar um modelo de informação, de indução das pessoas, que você pode sair na rua e a pessoa te matar ou como já foi feito em vários momentos, porque achou que você que fez um crime ou que você é de esquerda ou você é de direita, eu não consigo mais conviver com isso porque a informação está chegando para mim de tal forma que eu preciso te matar para aliviar o meu coração. Isso apoiado, por incrível que pareça, pelas religiões. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo. Então, a questão da privatização do CERP e Dataprev, a gente precisa discutir mais isso. Hoje aqui foi uma aula que a gente teve. Uma aula que a gente teve. E muitas vezes você vai conversar nas categorias, né, Jefferson? A gente, como não tinha conhecimento, você não consegue nem explicar qual a importância disso, sabe? Mas o que nós estamos vendo aqui hoje, que está no cerne de tudo, né? A própria CEMIG, a empresa em qual eu e Jefferson trabalhamos, depende diretamente de informações de dados, até mesmo para ligar, desligar a luz, para poder fazer manobras, né? Você tem a Copasa que depende disso para ver como é que está o seu reservatório de água ali, se precisa mais tirar. Então, assim, depende da nossa, a segurança pública depende disso também para a informação de dados. a educação depende disso, para o seu formato, como é que vai ser. Então, assim, está tudo ligado, né? E eu fico impressionado como é que o nosso povo, e a gente vai ter que trabalhar muito isso, sabe, Robson, que você colocou aí, como é que o nosso povo não está conseguindo enxergar isso, como é que a gente está vivendo uma hipnose coletiva aqui no Brasil que as pessoas que as pessoas não conseguem enxergar, conseguem enxergar pelo nível de informação que chega para elas que tem que privatizar mesmo. Tem que privatizar tudo, entrega tudo para o setor privado que vai melhorar a nossa vida. Foi feita essa ilusão ao povo brasileiro na década de 90, entregaram tudo e não resolveu a nossa vida, gente. Não resolveu a nossa vida. Entregaram tudo que eles conseguiram entregar naquele período, faltou um pedaço que eles estão tentando entregar agora, não resolveu a vida do povo brasileiro, eles iludiram o povo falando que se vendessem, vou dar só um exemplo, porque todo mundo aqui na nossa vida pessoal está passando por isso. Dois exemplos. Que se vendessem, vocês lembram que eles falavam que se vendessem todos os bancos estatais e federais, todos? Nós tínhamos três ou quatro aqui em Minas Gerais, né? Três. Três, né? Benji, Crédio Real. Então, se vendessem todos os bancos, o mercado ia regular, você ia criar uma competição entre os bancos que as tarifas iam baixar, não é isso? Os juros, o cartão de crédito ia lá para baixo, cheque especial. Se ia pegar dinheiro de graça no banco sem pagar, não é isso que eles falaram com a gente? Olha como é que está os juros brasileiros hoje. A telefonia foi outra ilusão. O Brasil já tinha dois satélites na época. A questão da telefonia celular já era uma coisa que viria de qualquer forma, sem estatal ou privado. Eles seguraram a questão da telefonia celular para vender as estatais de telefonia, iludindo o povo o quê? Que vai melhorar o serviço. Hoje nós pagamos a internet mais cara do mundo e uma das piores que tem no mundo. Não resolveu nada a nossa vida em 30 anos de lá para cá. E agora tentam criar de novo o que vai resolver a nossa vida vender um SER para um data breve. Como a gente viu aqui, vai nos trazer um grande problema estratégico para todo o povo brasileiro. Então nós temos que arrumar uma forma, não só dos sindicatos, das centrais, daqui da Assembleia que faz esse trabalho extraordinário, de estar recebendo a gente, de conseguir conversar aqui, passar para mais gente, as pessoas nos assistirem, que tem uma audiência muito boa aqui na Assembleia. Mas nós temos que pensar entre nós, de que forma que a gente sai daqui hoje e esse assunto não pode morrer com a gente. Nós temos que arrumar um jeito de sair daqui, daquela porta ali para fora, quando acabar essa audiência e pensar como é que eu vou discutir isso na igreja que eu frequento, no boteco que eu tomo uma cerveja, no futebol que eu vou no fim de semana, no cinema com a minha família, com alguém, porque essa coisa tem que passar para frente. Tem que passar para frente, a gente não pode deixar acontecer no Brasil o que eles estão propondo. Então é nosso trabalho fazer isso. Nós, enquanto CUT, já estamos num projeto, já discutimos isso no nosso congresso, num projeto de fase, de como é que a gente vai nos territórios para conversar com as pessoas sobre o que tudo está acontecendo no Brasil, porque as pessoas têm a oportunidade de beber de outras fontes de informação, para que elas tenham pelo menos a dúvida do que está acontecendo e não sejam induzidas ao erro com uma informação única do que está acontecendo hoje no Brasil. Então, parabéns, os cidadãos, parabéns, Gustavo, pela apresentação, Beatriz e o deputado que estavam aqui, pela oportunidade de ir na Assembleia e que a gente consiga sair daqui e reconstruir essa questão no Brasil e informar ao nosso povo que o que está acontecendo não pode acontecer. Privatização, concordo com vocês, privatização é coisa de ladrão. Quem comprar as empresas brasileiras vai ser para explorar o nosso povo, para aumentar as tarifas e para acabar com a nossa soberania. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, Jairo. Antes de nós passarmos para o nosso próximo convidado, queria anunciar e agradecer a presença do representante do Sindimetro, o Davi Policarpo, que está aqui. Cadê você, Davi? Ali, porque aqui no teatro a gente não enxerga, sabe? O público, essa é a dificuldade aqui. O Emerson, da Fentecht, falei certinho, cadê o Emerson? Ataque mais perto, dá para enxergar melhor. Seja bem-vindo. Nós vamos ouvir agora as considerações do Gildasio, agradecer a CTB pela presença. Jairo, eu estou aqui desde o dia 1º de fevereiro como deputada estadual, primeiro mandato, oriunda do movimento sindical. Era presidente da CUT até outro dia, já passei a tarefa, com a honra e glória de Deus, já tem quem está fazendo o trabalho. Mas, uma das coisas que eu aprendi, gente, aqui é um espaço muito importante de disputa. dizia muito isso no primeiro semestre para o Robson. A gente fez aquela audiência maravilhosa. A primeira coisa, gente, é disputar opinião. E essa é a tarefa, talvez, mais importante, porque a gente precisa disputar opinião com quem pensa diferente da gente, ou quem nem está prestando atenção nesse assunto, porque a vida das pessoas está tão difícil, foi um ano tão difícil para a classe trabalhadora. nós precisamos disputar essa opinião. E aqui é um lugar que disputa opinião. Às vezes, a gente pode parecer institucionalizando demais, a audiência pública, para que a gente disputa opinião. Só o fato de ter essa audiência já teve repercussão em toda a mídia da Assembleia, que faz um trabalho muito importante. A transmissão, então, quando eu lembrava, a Rosane estava apresentando, no mínimo, mais de 150 municípios têm acesso direto a esse conteúdo, que é o que nos interessa, é o que nos importa, é chegar a essas pessoas. Vocês deram uma aula fenomenal de coisas que as pessoas não sabem do cotidiano, da importância dos serviços prestados, que as pessoas não têm a dimensão. Então, é essa tarefa da disputa de opinião fora da nossa bolha. porque, para nós mesmos, nossos grupos de WhatsApp são ótimos, Facebook é ótimo, porque a gente só é amigo de quem pensa como a gente, não é? Mas não serão essas bolhas que nós conseguiremos resolver os problemas. É quando a gente disputa opinião. Eu tenho observado muito, essa é a tática do Zema. O Zema fala toda hora na privatização da CEMIG. Então, ele está fazendo uma disputa de opinião, que é uma disputa desleal, porque não tem o contraditório. Porque, toda vez que ele vai lá na Itatiaia falar a favor da privatização, a Itatiaia não coloca o contraditório. Então, você vai tantas vezes, e aqui é um espaço que a gente tenta propiciar esse contraditório. Então, a gente tem que aproveitar mais essa ferramenta. A participação do deputado Oswaldo Lopes, gente, foi importantíssima. é um deputado que tem uma outra agenda, que é da causa animal, tem uma outra militância, uma outra atuação, veio aqui e publicamente disse contem com o meu apoio contra as privatizações. É isso que nós precisamos ir constituindo. Então, parabéns por esse processo coletivo e, mais uma vez, obrigada por confiar aqui na atuação parlamentar como mais esse instrumento de disputa da opinião. Então, vou passar para o Gil Dazio, para ele também trazer as suas considerações. E depois... Cadê a Yara? Teve que se ausentar. Está bem. E aí, depois da Yara, eu acho que a gente verifica as inscrições para que nós possamos ouvir o público que está aqui conosco. Então, é um auditório belíssimo, cheio, então, muito representativo. Bem, boa tarde para todos e todas. Bem, boa tarde para todos e todas aí. Em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira, a presença do deputado Oswaldo. Foi importante, e isso que a Beatriz está destacando aí, é nós conquistarmos o apoio de cada um daqueles, porque ninguém quer aqui convencer a Beatriz a ser contra-privatização, não é? É, mas, inclusive, sugerir, saudando as belíssimas apresentações feitas pela Rosane e pelo Gustavo, sugerir que preparar cópias dessas apresentações e mandar para todos os gabinetes da Assembleia. A maioria vai jogar fora, mas os que assistirem, vai ser uma vitória. vai ser uma vitória isso aí, porque essa casa tem um papel extremamente importante nessa resistência e nessa luta contra o desmonte do Estado e da nação brasileira. Quer dizer que nós colocamos aí que há uma luta extremamente dura que temos que ter contra o Estado, que hoje está na mão de traidores da nação, como foi colocado aqui, que bate continência e beija a bandeira estrangeira, que se fosse o presidente norte-americano fazendo isso, ele seria caçado, e que já assistimos crimes, como os que anunciam e como os que vão realizando, como todas as privatizações da década de 90, por incrível que pareça, está aqui um ex-preso político dizendo o seguinte, esses caras são mais canalhas do que os fascistas, torturadores, assassinos, da ditadura militar. Eles são mais antinacionais do que aqueles generais criminosos, entregando cada item das riquezas nacionais para o estrangeiro, para as multinacionais, não é só para o Império norte-americano, não, é para toda a estrutura multinacional. Dizem que não pode ter estatal aqui no Brasil, mas é interessante que a primeira área do pré-sal que venderam foi para a estatal da Noruega. e, pegando o butinho aí de riquezas nacionais que venderam, já entrou a estatal italiana, já entrou a estatal alemã, já entrou a estatal sueca, chinesa e sei lá mais o quê, além de todas essas multinacionais. E aí, como membro da diretoria dos sindados e analista de sistemas da Prodabel, destacar o seguinte, é a França e a Alemanha têm leis que proíbem que empresas estrangeiras tenham qualquer participação na tecnologia de informação, na informática dos órgãos públicos desses países. E é mais ainda, depois da espionagem que, junto com o dia Dilma, fizeram espionagem da Merkel, foi aprovada uma lei que, para usar software norte-americano, conversando com um diretor de uma empresa estatal alemã que esteve aqui no Brasil, ele disse o seguinte, que ele tem que preencher um caminhão, o termo dele foi esse, de papel para conseguir autorização para utilizar um software norte-americano. que, como o Gustavo falou, quer dizer, que pode aparecer que é sonho, que é teoria da conspiração, mas você conversa com gente extremamente bem informada e capacitada da área de TI na Europa, e a famosa história da backdoor, da porta traseira que permite aos americanos acessar todos os dados se você utilizar sistemas norte-americanos, não é mentira, não, eles acessam e invadem, e esse Brasil aqui tem experiência, ou, talvez a maioria do auditório não lembre do escândalo da Civan, que era o sistema de segurança da Amazônia, que ia ser vencido por uma empresa francesa, a Thomson, e houve espionagem na internet e entregaram para a Rachel norte-americana. Isso ficou comprovado, o ministro da aeronáutica caiu, porque na época era um almirão, é brigadeiro, não sei das quantas, disseram, quer dizer que aí tem uma acusação, que não sou eu que estou fazendo, a imprensa inclusive fez, que ele teria recebido 50 milhões cash, mas esses dados foram entregues e o Civan, todos os dados, o mapeamento geológico, inclusive, da Amazônia, foi feito pela rede e foi direto pelo Departamento de Estado norte-americano. E você pega hoje na imprensa internacional, diz o seguinte, eles têm mais conhecimento do potencial geológico e mineral da Amazônia que o Brasil. Agora, lembrando o seguinte, a gente foi pesquisar porque nos últimos anos, Beatriz, mais de uma vez como sindicalista, a gente correu atrás, eu lembro de conversar com você como diretora da CUT, mais de uma vez nos últimos, nos oito anos de gestão do Márcio Lacerda, o Sindados teve que comprar a briga seis vezes tentativa de privatização da Prodabel. Numa das vezes, no último ano dele, nós conseguimos impedir o fechamento dos data centers do município que iriam ser entregues, colocados em nuvem quando nos Estados Unidos tem uma lei que nenhuma empresa não norte-americana ou que tenha capital não norte-americano pode fazer qualquer serviço de processamento de dados estatal dos Estados Unidos. E mais do que isso, tem que provar que os seus servidores estão dentro do território norte-americano, as máquinas servidores estão lá dentro. E aqui, eles queriam colocar, e vai passar por essa casa, ou não sei, o processo acelerado que estão fazendo de privatização, de sucateamento para a privatização da Prodengi, em ritmo acelerado. Quer dizer que, então, isso aí é importante. E na Prodabel agora, estou vendo aqui, tem o Gustavo que foi presidente, a Vera que foi diretora da Prodabel, como nós derrotamos tentativa de privatização, porque a Prodabel recebeu quase 40 milhões para construir dois data centers, dinheiro público federal, eles desistiram agora, eles não entregam data center, mas acabaram de assinar um contrato com a Oracle para jogar no lixo todas as licenças compradas de banco de dados da Oracle. E a Oracle instalou um mega servidor, uma mega máquina servidora, dentro do data center da Prodabel, e vai receber por mês um dinheiro extremamente grande para transferir todos os sistemas vitais da Prefeitura de Belo Horizonte para as máquinas servidoras da Oracle, que vai cobrar, durante esse ano, só para migração dos dados para a máquina dela, é um milhão e meio de dólares. E os dados vão ficar na máquina dela. E está escrito no contrato assinado já que, como isso aí vai ser considerado, primeiro, o prejuízo, quem é da área sabe quanto custa uma licença Oracle. As que já, todas as que já foram compradas vão ser jogadas no lixo. E está escrito lá que, se a Prefeitura atrasar três meses de pagamento, eles podem cortar os serviços. Já imaginou a área de saúde, especialmente a arrecadação da Prefeitura, desligada, o que é que está escrito lá? Só de migração, essa grana, nos próximos dois anos, vão ser mais 15 milhões para a prestação desse serviço. E aí, a importância dessa casa, primeiro, de cada um da gente conseguir romper, como o Jairo levantou aqui, essa hipnose, essa manipulação do povo que não enxerga isso, que é manipulado para achar, bem, vai privatizar, vai melhorar, nós lembrávamos o seguinte, vai bater nessa casa aqui, primeiro, digamos, a joia maior que é a CEMIG, pelo seu valor, pela penetração, cobertura no Estado, etc. Mas temos aí a Copasa. Queríamos destacar que a maioria das províncias da Europa, que lá eles não falam Estado, eles falam províncias, e a maioria dos municípios que privatizou serviço de água, serviço de água, tiveram que reestatizar, porque criou uma situação extremamente complexa. Isso é, esse cidadão aqui francês não pode mais pagar água, eles cortam sumariamente. E os municípios de Minas, que já privatizaram esse serviço pelo interior afora, estão tendo problema extremamente sério. Porque, inclusive agora, anteontem, se não me engano, foi aprovado no Congresso Nacional a liberação geral e restrita da privatização do serviço de água e saneamento básico em todo o território nacional. E tem mais, que pouca gente falou, que está lá que o Estado não vai mais regulamentar o preço disso aí. Se a dona Beatriz, moradora do municípiozinho, lá do interior, não puder pagar pela água e esgoto, eles cortam. Quer dizer que, e lembrar, a gente já citou a Prodengia aqui, Prodabel, mas o que eles estão querendo fazer é privatizar cada uma das empresas estatais, cada um dos órgãos estatais, como disse esse traidor, Guedes, lá nos Estados Unidos, se achar comprador, ele privatiza até o Palácio da Alvorada. não sou eu que falou, ele citou o Palácio da Alvorada. Quer dizer que, então, pessoal, nós estamos aqui em nome da CTB para colocar a importância de cada sindicato, de cada sindicalista, de cada trabalhador que está aqui, pegar esse assunto, pegar essas apresentações, multiplicar, repassar, como a gente diz, viralizar isso aí para termos a unidade na luta contra esses traidores da nação brasileira que estão executando esse programa. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigada, Judácio. Nós vamos ouvir os nossos inscritos, mas, antes disso, me permitam fazer dois registros. Primeiro, dois registros e um pedido. Primeiro, registrar Paulo Bezerra, presidente da Associação dos Anistiados dos Correios de São Paulo. Cadê o Paulo? Está aqui conosco. Muito obrigada, seja bem-vindo. O outro registro é registrar a presença da coordenadora-geral do Sindyute, Denise Romano, que estava aqui conosco até agora. É como eu disse, aqui do teatro a gente não enxerga muito bem as pessoas. O terceiro registro é fazer um... estender um convite. Hoje, a partir das 19 horas, terá o ato de registro histórico, 1979, 40 anos da greve geral dos Correios Minas Gerais, uma atividade que vai acontecer lá no Baticum Cultural, localizado lá na rua Itararé, 566, no Concórdia. E eu escrevi aqui, cuidar da memória coletiva é um ato essencial e revolucionário. Quando a gente não cuida da nossa memória, os opressores fazem o trabalho permanente do silenciamento e de apagar tudo aquilo que a gente faz, porque a história é exatamente essa disputa dessa narrativa que precisa ser feita. Se nós não a fazemos, eles fazem, no sentido de apagar aquela história de luta que nós fizemos, como se nós fôssemos um povo sem luta, um povo sem transgredir as leis que não serviam à classe trabalhadora. Então, parabéns por esse ato que vai acontecer agora à noite organizado pelo Sindicato dos Correios. Também registrar e agradecer a presença do Pedro Paulo, da Luta pelo Socialismo, LPS. Cadê o Pedro Paulo? Para a gente é PP, mas, como eu estou aqui na institucionalidade, Pedro Paulo. Nós vamos ouvir os nossos convidados e começamos com uma convidada, a Clê de Donária, que é da Luta pelo Socialismo e também da direção do Sindibel, para as suas considerações. Depois, a Marcele, que é do Sindhute, Ribeirão das Neves. Marcele, você está o dia conosco, que nós já lutamos de manhã, de manhã já teve uma audiência pública na Comissão de Educação, lutando, e agora conosco, aqui em solidariedade, a luta contra as privatizações. E depois, o Davi, do Sindimetro. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Rosane, que está aí representando tão bem essas lutas que todos os trabalhadores estão fazendo. Trago aqui que nós, do Sindibel e da LPS, nós viemos contra todas as privatizações. Esse ano, nós conseguimos vencer aqui no município de Belo Horizonte a tentativa de privatização do Odilon Beres, que era uma SSA, e teve acompanheirismo de todas as pessoas que estão aí na mesa que também participaram dessa luta. E agora, nós estamos conclamando todas as pessoas a também estar lutando contra as privatizações que estão acontecendo no Estado, no setor da saúde. Igual o Jefim já colocou aqui, o Zema está vindo em uma velocidade muito grande e já está pegando três hospitais públicos de uma maneira avassaladora, que é a questão do Alberto Cavalcante, o Raul Soares e o João XXIII. O João XXIII, que é um hospital que é referência em trauma, referência em queimados e referência em toxologia na América Latina. Então, não é pouca coisa que nós estamos perdendo. Igual que foi colocado pela Rosane e pelo Gustavo, é assustador tudo que nós estamos perdendo não é nada que deva se jogar fora. É porque nós temos um governo realmente entreguista e que não está levando em conta o que vai acontecer nem com as nossas empresas, nem com a nossa população, nem com nada. Porque depois que estiver tudo arrasado, ele provavelmente, nem ele, nem o Guedes, estará no nosso país mais. Eles estão preparando para ir para fora à medida que eles vão acabar com tudo que existe no nosso país. Outra situação que a gente... E aí a gente pede. Não tem nada, nenhum setor que seja mais importante que o outro. Todos são importantes. E até faço uma pergunta para a Rosane e para o Gustavo. Se essas listas que existem hoje, esses sistemas nacionais que têm os registros das medulas ósseas das pessoas que se dispõem a fazer doação ou que se dispõem a fazer doação de órgãos, também vai ficar à disposição do setor privado com essas vendas. porque isso é um risco muito maior, porque as pessoas vão correr risco de vida de acordo com o tipo sanguíneo, de acordo com a medula que ela tiver, de acordo com a compatibilidade dos órgãos dela, ela vai começar a ser perseguida. E a gente traz aqui a necessidade da união, realmente, de unir todas as categorias para enfrentar esse governo contra as privatizações de todos os setores. Muito obrigada. Muito obrigada, Cleide. Eu esqueci de fazer o outro pedido. Quando nós terminarmos as intervenções e encerrarmos aqui essa parte da audiência, queria pedir para ninguém ir embora, para que nós possamos fazer uma foto coletiva, foto coletiva que registra esse momento, esse ato e essa atividade aqui na comissão, e, portanto, coloca aí, na disputa da imagem também, a nossa coletividade não a privatização do SERP e data breve. Eu quero aproveitar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, que no Senado, no site do Senado, tem uma consulta sobre a privatização do SERP. Está com 9.500 adesões de apoio contra a privatização, e essa participação pode ser interessante, porque, com 20 mil apoios, se torna uma sugestão legislativa. Então, às vezes, todo mundo que está aqui com esse instrumento, vamos fazer alguma coisa boa com esse instrumento, que é ir lá e gastar uns cinco minutinhos, pedir para o familiar também fazê-lo, envolver outras pessoas, para que nós vá pressionando nessas diversas frentes. É aquilo que eu disse, gente. Nada substitui a luta popular, nada substitui a luta de classes, mas vamos pegar esses instrumentos e transformá-los a nosso favor como mais um instrumento na luta que nós estamos fazendo. Nós estamos chiques, estamos com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da Paraíba. O Rafael, cadê você, Rafael? Bem-vindo, bem-vindo. Mande meu abraço aos parlamentares progressistas lá da Paraíba e diga que pode contar conosco aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais também. A Marcele, depois a Marcele e o Davi. Vou falar aqui mesmo. Boa tarde a todos e a todas. Eu estava em dúvida se falavam ou não, porque desde cedo que nós estamos aqui na audiência, mas aí eu consultei os companheiros e achei melhor falar. Primeiro, porque eu acho importante mostrar que nós, do Sindicato, eu sou a Marcele Amador, sou diretora da subsede do Sindicato, que é o sindicato unificado, único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais, só que eu sou da subsede de Ribeirão das Neves, ou seja, uma cidade que já traz todo um estigma. e eu acho importante a gente se solidarizar com toda essa luta de privatização, mas também fazer um chamamento e um pedido para quando a nossa luta acontecer, que aconteceu hoje também, vocês possam estar conosco, porque está acontecendo também todo um processo de desmonte na educação, fechamento de escola, municipalização. Então, a gente vem sofrendo diariamente, até brinquei ali, falei que vou ter que sair daqui e tomar um rivotril na veia para eu ficar melhor, porque as notícias são horríveis, cada dia é uma luta diferente, e, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver essa união. Sindipetro, Sindeletro, os Correios, CUT, Sindhute, é muito importante que a gente se unam nesse processo, porque é uma necropolítica, a gente sabe, uma política de morte, e aí eu nem sei se posso, mas vou fazer. Eu queria fazer um convite público a Rosane e ao Gustavo, porque lá em Ribeirão das Neves a gente tem um movimento que se chama Ribeirão da Resistência. É muito associado ao Terça Valente, ao Terça Esquerda, e eu queria levar vocês lá para dar essa aula para nós. Porque o que acontece? Todo mundo falou, a gente recebeu uma aula. Aqui, nós que somos sindicalistas, nós que estamos diariamente nessa luta, a gente ficou chocado. A população não tem noção do que está acontecendo. Só essa semana, eu tive duas discussões com pessoas dentro do ônibus, com o vereador que não tem noção do que é privatização. Então, eu acho importante que a gente passe para esse diálogo da educação das pessoas na periferia, para que eles possam se associar à nossa luta. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu explicar para o Rafael. Rafael, não sei se na Paraíba vocês fazem assim, mas aqui em Belo Horizonte, a gente discute política no boteco. É isso que a Marcela acabou de convidar, a Rosane e o Gustavo, porque é a melhor metodologia, gente, é a melhor metodologia. O Pepe me perdoe, eu sei da sua disciplina militante, do estudo, mas também... Não, ele frequenta o boteco depois de fazer a militância. O que eu quero dizer é que é uma metodologia muito interessante no momento de descontração, porque nós somos... Belo Horizonte é o melhor lugar do mundo para os botecos, não é, gente? Desculpa quem é de outras cidades. Mas, e se aqui é tão bom com boteco, por que a gente não leva o debate para lá também? Então, enquanto você está tomando a cerveja, eu estou falando, esse é o problema, que eu estou falando e você está bebendo, mas depois eu vou beber a cervejinha também. E aqui tem a cerveja artesanal, para oitá fazer uma mineirice aqui também, mas essa é uma metodologia, é isso que a Marcela acabou de convidar, para a gente fazer discussão de política no boteco. Eu já fui algumas vezes, é bem bacana, já fui lá no Ribeirão da Resistência, já fui no Terça Valente, no Terça Esquerda, que a gente tem várias variações. Está vendo como... Então, você leva para lá a sugestão também. O Emerson... Está se inscrevendo? Cadê o Emerson, então? Então, por favor. Eu estou conversando com você e perguntando onde você está. Ah, mas antes é o Davi. Antes é o Davi. Antes é o Davi. É o Davi primeiro, depois é você. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Davi, sou do Sindicato Metroviário aqui de Belo Horizonte. Estamos também na mesma bica, na mesma relação de ser privatizado. Em 1988, eu era do setor siderúrgico também, foi privatizado, não houve nenhum combate, nenhum debate a respeito da época. Sei que lá no Vale do Aço isso foi um grande prejuízo para o setor metalúrgico e do Brasil. Então, o que nós temos que fazer, que eu sugiro, e, além do mais, pede também colaboração nos debates dos companheiros, é que nós nos unimos, que no passado não houve essa união, e nem os debates. creio que não. O pessoal só pensava em dinheiro, que daquele momento, e aquela era a questão financeira momentânea. E creio que muita gente está em dificuldade. Tenho colegas e tudo mais. Então, quer dizer, é uma situação perversa. E é isso. Obrigada. Davi, recentemente a gente participou de uma audiência lá na Câmara Municipal de BH, promovida pela Câmara Federal, exatamente um pouco para discutir a questão do metrô e da possível privatização. E eu escutei lá algo que me chocou profundamente, uma avaliação equivocada. Não sei se era um diretor, um diretor dizendo que caiu 50 mil, tinha que cair uns 50 mil uso, usuário no metrô. E aí, de repente, ele achava que... Foi dito isso. Ele achava que estava perdendo para o Uber. E aí a gente teve que lembrá-lo que está perdendo para o desemprego. Porque aqui em Belo Horizonte, ou em Emerson, a gente tem uma situação absurda de muitos trabalhadores que têm casa, mas não é na região central, eles passam a semana na rua, trabalhando e dormindo pelos cantos e só voltam para casa no fim de semana porque não têm dinheiro para pagar a passagem. Então, sim, função social do metrô, a importância da discussão do transporte, da ampliação do metrô é um debate essencial para a classe trabalhadora. O metrô não está diminuindo de usuário para o Uber. O metrô está diminuindo de usuário para o desemprego. É isso que nós estamos vivendo, que é um desemprego estrutural no nosso país. É com você agora, então, Emerson. Seja bem-vindo. Com você a palavra. Cumprimentar aqui a nossa deputada, já saudando a iniciativa, porque é muito importante esse espaço institucional de debate junto com a sociedade, como você mesmo disse, é muito importante. Nós, de Correios, temos feito isso, chamando audiências públicas nas câmaras municipais, estaduais, e quem tem acompanhado na Federal também. Saudar aqui o presidente da CUT, Jairo, os palestrantes aqui, a Rosane e o Gustavo, e o companheiro da CTB, e o meu companheiro de direção da Fentec, Robson, também. E não poderia deixar de saudar, além de todos os companheiros que estão aqui, também os meus companheiros e minhas companheiras de Correios aqui, de Minas Gerais e de outros estados aqui, como o Paulo e o Rafael. PP, fundador, vou chamar de PP, fundador da nossa federação, fazendo a saudação especial, porque hoje nós estamos aqui, é devido muito à luta desse companheiro aí. Então, aqui fazendo reflexão, já tenho acompanhado o debate da privatização do CEPO e da data prévia através do companheiro Djalma, de Brasília, que é da Sena Dados, lá no Rio também. Eu tenho acompanhado o debate junto ao sindicato lá, Sindipd, e a gente entende a gravidade de todo esse processo, que é a entrega de todos os dados da população brasileira que o governo está querendo fazer ao capital internacional, que é a quem interessa é esses dados, porque não é uma política só de desmonte do Estado, de privatização, é de nacionalização, porque quem vai comprar essas empresas, Correio, setor elétrico, setor de água, não é o capital brasileiro, não é o capital nacional, não tem dinheiro para isso aqui. Quem está se preparando para fazer todo esse desmonte e comprar são as, por incrível que pareça, são as estatais, chinesas, nós estamos privatizando e entregando para as estatais de outros países, as canadenses, a norte-americana, então, assim, é um debate que ele precisa ser aprofundado com aquilo que nós sabemos fazer de melhor do movimento sindical, que é ganhar as massas, ganhar as ruas, mas também nos espaços institucionais. Nós temos que fazer esse debate junto às câmaras, junto com os representantes da população que são eleitos para isso, para debater o futuro do nosso país. Nós sabemos que nós não podemos contar com a maioria que está hoje naquele congresso lá, porque é uma maioria de um congresso reacionário, é um dos piores das últimas, não vou nem falar dos últimos tempos, das últimas décadas que foram eleitos, né? E aí, o governo Bolsonaro, ele é igual a passagem bíblica aqui, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que esse governo veio para fazer. É isso. Não tem outra definição. É um canalha, é um canalha que quer bater de frente com, como ele colocou ontem, tweetou, com uma pirralha que, em poucos meses de ativismo no meio ambiente, já fez muito mais do que os 24 anos que ele passou na Câmara, que não pôs um projeto em benefício da população brasileira. Então, nós temos que ter compreensão aqui, o Jefim falou muito bem, que nós temos aqui que a dor dos trabalhadores do Correio é a dor do CERPO, é a dor do Dataprev, é a dor dos elitistários e assim, sucessivamente com as outras categorias. Aí, Robson, nós fizemos, no início do ano, em fevereiro, uma plenária intercategoria em Brasília, lá na UNB. Eu acho que nós temos que aprofundar essas ações para que a gente possa trabalhar como, de fato, classe trabalhadora e não como apenas categoria, porque fragmentado, nós facilitamos o trabalho desse governo que está aí. E aí, deixar a nossa disposição, os trabalhadores, os trabalhadores de Correio, em estar cerrando fileiras, ombro a ombro, com os companheiros que estão ameaçados também, porque nós também estamos, estar juntos na luta contra a privatização e a entrega do patrimônio brasileiro. Saudar aqui também os companheiros do setor eletricitário, também, o Nailô, o companheiro lá, eu estive no Congresso da FNU, que vão estar fazendo um ato importante no próximo dia 19, que vai estar fortalecendo a luta dos companheiros urbanitários, que é a criação da Confederação Nacional dos Urbanitários. Isso é um passo importante também, porque unifica ainda mais a luta, diminui a fragmentação, e aí dizer, companheiros, que só a luta muda a vida, estamos juntos, nós da federação, junto com todas as categorias, rumo à derrota desse governo e à vitória dos trabalhadores. Muito obrigado, Bia, muito obrigado aos companheiros aí. Muito obrigada. Nós vamos retomar para a mesa, vamos combinar a ideia que a Rosane faça a síntese das considerações finais, pode ser, pessoal? E aí, nós vamos finalizar, vamos fazer o nosso registro, na próxima reunião ordinária da comissão, e eu vou apresentar um requerimento para que a comissão de administração pública se posicione contra a privatização do SERP e da data prévia, para ter esse posicionamento político aqui da Assembleia Legislativa. Então, para a próxima reunião, que é na próxima terça-feira, reunião ordinária, nós apresentamos, discutimos, defendemos e votamos o nosso requerimento para que nós tenhamos um posicionamento político da casa em relação ao tema que nós estamos conversando. Quaisquer outras ações que os sindicatos julgarem necessárias, podem nos passar, que nós seremos, faremos essa interlocução. Sobre a questão da saúde, que a Cleide levantou, Cleide, eu já apresentei, foi aprovado aqui na Comissão de Administração Pública, a realização de um debate público sobre essa forma de privatização da educação, que são as OS. Se nós não debatermos o conteúdo, as pessoas não compreenderão. E, sem compreender, elas não lutam contra nem a favor. Elas vão achar que não é com elas. Então, eu senti muita falta de nós avaliarmos os lugares onde já esteve, trazer esses estados. O que está acontecendo onde é a OS na saúde? Então, aprovado já um debate público, que nós realizaremos no início do próximo ano. E, aqui na Administração Pública, também requerimento meu, nós aprovamos duas visitas técnicas. Se eu não me engano, uma é o Galba Veloso e a outra, a outro hospital, que está na rota da privatização. Exatamente por esse mecanismo de ir ao local, fazer a escuta dos trabalhadores, de modo que nós fortaleçamos a luta contra. Essa foi uma metodologia que nós adotamos, metodologia, coisa de professora, que nós adotamos no debate da CEMIG, quando o governo anunciou o fechamento da unidade São Gabriel. Nós fomos à unidade, nós identificamos, produzimos matéria aqui pela TV Assembleia, demonstrando a importância, realizamos discussões aqui. Eu produzi pelo mandato, se eu não me engano, foram 50 mil panfletos. A gente poderia buscar nele. Só para o pessoal ter uma dimensão, a gente produzir o material do mandato para conversar com a população, essa tentativa de sair da bolha, exatamente demonstrando os prejuízos para a população, que o fechamento da unidade da base São Gabriel prejudicou um milhão de pessoas da região metropolitana. E as pessoas só vão entender isso agora, no período de chuva, que é o período mais crítico do atendimento na rede elétrica. Então, a gente fez esse processo em relação a algumas das agendas de luta que estão aqui conosco. As discussões dos Correios, nós aprovamos as discussões pela Comissão do Trabalho, que foi onde nós realizamos. Aqui a gente ocupa tudo, a gente vai para todas as comissões. Foi lá na Comissão do Trabalho, no caso, o debate sobre a não privatização dos Correios. E aí a gente vai se posicionando. E essas posições se tornam posições políticas da Assembleia. Então, essa disputa também é importante. Veio o Manifesto Nacional, articulado nacionalmente contra a privatização da Petrobras. Foi aprovado esse manifesto aqui na Comissão de Administração Pública. Foi na de trabalho, depois na administração pública. Então, a gente tem buscado fazer essa disputa contra a privatização, todas as privatizações. Porque, se o privado fosse bom, nós não teríamos tido uma CPI para fazer a investigação de uma criminosa, que foi a Vale, que, privatizada, assassinou 272 pessoas no último crime cometido por ela. O primeiro matou diretamente 20 pessoas com o rompimento da barragem em 2015. Eu queria convidar o deputado Rogério Corrêa para compor a mesa conosco. Chegou a tempo, deputado. Seja bem-vindo. A Rosane fará as considerações em nome de todos nós. E, na sequência, eu passo a palavra à Vossa Excelência. Bom, para quem está nos assistindo, a gente espera ter passado uma informação que mostra a importância destas empresas que nós estamos aqui defendendo a posição contrária à privatização do SERPRO e da Dataprev. A gente está contando um pouco, contou um pouquinho da história e do trabalho que é desenvolvido por essas empresas há longos anos. O SERPRO, com 55 anos, fez agora no dia 4 de dezembro. E a Dataprev, nós comemoramos 40 anos de existência. 45 também. 45, é. São 10 anos de diferença de uma para a outra. dizer que, apesar das dificuldades, gente, que nós estamos enfrentando, é preciso a gente pensar em perspectiva. Nada veio de graça para a classe trabalhadora. E o processo de evolução é uma realidade que ela é impossível de ser contida. Nós vamos evoluir. Apesar de todas as dificuldades e enfrentando todas as dificuldades. e nós ainda vamos conseguir construir uma sociedade que liberte os trabalhadores. A lágrima é a emoção pela indignação com isso que está acontecendo no nosso país. E a lágrima também é uma força para lutar contra esta política. E nós temos que estar unidos, companheiros. Nós, os deputados que têm a força e a determinação de defender a classe trabalhadora, porque o momento exige de nós muita força, muita disciplina, muita determinação. e essa disciplina e essa determinação somada à nossa capacidade de nos unirmos, vencermos o corporativismo e nos transformarmos em classe trabalhadora determinada a vencer esse obstáculo e a detonar, a destruir esta política que está tentando destruir o nosso povo e o destruir o nosso país, nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Eu acredito nisto por mais difícil que seja o momento, eu peço a cada um que tenha a disposição e a determinação do otimismo de lutar contra esta política. Agradecer meus companheiros que vieram do SERP e da Dataprev que estão aqui até agora, a todos os sindicatos que compareceram que nós convidamos e é a nossa união, a nossa unidade na luta é que vai reverter esse quadro, mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo a gente despertar na determinação dessa unidade e de ir para as ruas, ir para os bairros, ir para as praças, conversar com o nosso povo e mostrar para o nosso povo o que estão querendo fazer com o nosso país, é isso que vai fazer a gente virar esse jogo. Força para todos nós, companheiros. obrigada, Rosane, obrigada a cada um e a cada uma que compôs essa mesa e fez desse momento na Assembleia mais um momento de luta. Eu ainda, Rosane, vou assumir dois compromissos com vocês. o primeiro é de nós celebrarmos os 45 anos e 35 anos? 45 da data breve e 55 da data breve. 55 do CEPRO e 45 da data breve. Nós vamos proceder no início do próximo ano uma homenagem a cada um de modo que a gente possa valorizar as nossas empresas públicas. Então, nós vamos promover aqui, vou propor, e vou batalhar pela aprovação para que nós possamos celebrar os 55 anos e os 45 anos, porque essa é uma forma de dizer da importância das nossas instituições, no caso das nossas estatais. Então, eu vou ter essa iniciativa. A segunda, eu vou aproveitar o material muito didático produzido e apresentado hoje e também produzir o material pelo mandato de modo que a gente possa se somar a essa luta para que as pessoas compreendam a importância do CERP e da data breve e aí a gente faça também essa disputa de opinião contra a privatização. Então, nós vamos nos somando dessas formas e todas as demais que nós formos pensando, nós vamos nos somando a ela, apresentando posicionamentos, votando e nos somando aqui com mais essas possibilidades de luta para que nós possamos fazer. só uma coisinha, para a Marcele é dizer que o convite está aceito, é só a gente organizar a minha agenda e a do Gustavo e nós vamos lá para vender o nosso peixe e mostrar o que é o CERP e a data breve. E vocês convidem a deputada, por gentileza, para eu ir lá só ouvir. Então, nós vamos ouvir também, é um prazer, deputado federal Rogério Correia, deputado estava em uma outra audiência, também fazendo luta importante, que era sobre a MP905. Então, passar para o deputado para as suas considerações finais. Obrigado, Bia, deputada Beatriz Sequeira, mais uma vez parabenizá-la por mais essa ação de resistência e defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das empresas estatais e da soberania nacional, porque trata-se disso. cumprimentar mesmo o Robson, que também está aí na mesma batalha, tentando evitar a privatização do sistema de correios aqui do Brasil. Já tivemos várias lutas lá na Câmara Federal. Parabéns pela organização da categoria. Gil Dásio, está representando a CTB. Gil Dásio também é servidor da área de processamento de dados. Companheira Rosane, representando-se dados também já guerreira de várias lutas que estivemos juntos, Gustavo, Idem, o Jairo, que está mais novinho, começando agora, com a responsabilidade pequena, a CUT agora, com a responsabilidade pequena, é só unificar as lutas, derrotar o Bolsonaro. Está fácil, não é? Põe o Zemo no pacote também. Faltou aqui hoje o Sindágua para a gente chorar as lágrimas de ontem. Nós tentamos lá, fizemos uma resistência até de madrugada lá na Câmara Federal, mas eles aprovaram, faltando três destaques, que conseguimos, pelo menos, julgar para a semana que vem. E, com isso, eles não vão conseguir votar no Senado esse ano. O que nós conseguimos fazer ontem para resistir a um projeto de lei que, na prática, privatiza o sistema de água e esgoto. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte, a Copasa trabalhando aqui, ela consegue, através do que ela ganha aqui, cobrando o esgoto e a água, financiar em torno de 500 municípios. Se isto não é feito pela Copasa aqui, e simplesmente uma entidade privada, essa entidade privada vai, por um acaso, beneficiar 500 municípios pequenos em Minas? Não. Então, o que acontecerá é que, se alguma empresa privada for oferecer o serviço em uma cidade interior, ela terá que cobrar muito mais caro e as pessoas não têm condição de pagar. Isso não vai dar certo. É óbvio que esse sistema de privatização não vai dar certo aqui, não deu certo no mundo. Várias empresas de saneamento e de água estão retornando para ser empresa estatal. Então, esse exemplo, essa besteira que esse Paulo Guedes está fazendo aqui, de tentar colocar aqui o modelo do Chile, ele não vai dar certo, inclusive no projeto de lei de ordem. Agora, a ganância é tão grande, pelo menos uma emenda nós conseguimos derrotar, mas vocês terem uma ideia de falar no Zema, no partido dele do Novo. Tinha uma das emendas que nem a outra direita, que agora é chamada de centro, no Brasil as coisas estão difíceis. O Bolsonaro é tão ultradireita que o Rodrigo Maia virou centro. Brincadeira. O DEM virou centro. Acredite quem quiser, mas o Novo é tão radicalmente contra o Estado e tão ultradireita, ultraliberal, que ontem eles disseram o seguinte, com a emenda deles. Tem que se ter, é o mínimo, um parecer ambiental sobre a capacidade de fazer coleta de água, esgoto, é o mínimo. Tem que ter um estudo ambiental, tem que ser aprovado o estudo ambiental. A emenda do Novo é o seguinte, se em três meses não fizeram, não precisa mais de um estudo ambiental. Então, vocês imaginam, essa aí, nem o centro, ou a direita do DEM topou, essa aí nós derrotamos, mas foi para o ralo, através do que aprovaram ontem, ainda falta o Senado e depois falta implementar também, tem que ver qual setor privado vai querer fazer isso. Isso vai fazer água, a gente fez nos outros países do mundo mais avançados, isso vai fazer água aqui, isso não vai dar certo. Agora, o caso dos Correios é a mesma coisa, o exemplo é o mesmo, como é que isso vai chegar aos municípios pequenos. O setor elétrico, você está achando que você está bem na fita, vocês também estão, o setor elétrico ameaçado do centro de privatização. Aqui em Belo Horizonte, até o aeroporto do Carlos Prat, que eu fiquei sabendo, já entrou na lista da privataria também, está lá para ser emprego. Então, é tudo. Vai cair mais avião no 4% da minha cor. E aí vai passar para privatizar. Quando privatizar, eles vão ter que licenciar para ganhar lucro com o avião voando a rodo. E o Calil, vou dizer do Calil, ele disse que avião é assim mesmo, desde que avião é avião, ele sobe e cai. O negócio está ficando difícil. O Calil falou. E que, portanto, ele não vai mexer no aeroporto. Nós estamos em uma luta lá para ver se traz para o município o aeroporto. É uma luta antiga, a gente que é mais velho lembra disso, o movimento muda o aeroporto. Mas eu estou dizendo aqui o caso agora da CERP e da TAPREV, um sistema nacional importante que garante soberania. Não peguei a fala de vocês, vocês conhecem muito mais do que eu, mas que garante soberania. São dados que são colocados em empresa pública, são dados nacionais. Como é que você repassa isso de forma irresponsável para a iniciativa privada? É abrir mão da soberania. Mas faz parte do projeto do Bolsonaro, que briga com uma menina de 16 anos que, felizmente, move mundos em defesa do meio ambiente e ele briga com a menina, chamando a menina de pirralha porque ela defende o meio ambiente e ele quer entregar a Amazônia para o setor minerário, que, aliás, fez o que fez em Minas Gerais, também por um processo de privataria, que foi o caso da Vale, que também deu errado. Vi de Brumadinho. Vi de Brumadinho. Amanhã, aliás, não é, Bia? Nós vamos estar lá em Brumadinho para entregar os dois relatórios, o da Semelha Legislativa, que o André foi o relator, a Bia foi membro da comissão e eu fui o relator da CPI de Brumadinho na Câmara Federal. Nós vamos entregar à população, à prefeita e à população e aos atingidos os dois relatórios. E, no relatório da Câmara, nós, inclusive, citamos, e eu apresentei um projeto, conseguimos 172 assinaturas para a reestatização da Vale, que é o mínimo que a gente tem que fazer de luta, mostrar que não deu certo a privatização de uma empresa como essa e fazer uma campanha pela reestatização. Pode parecer maluco numa hora dessa, mas é educativo, porque, realmente, a questão da privataria do minério, ela foi tão prejudicial, a gente que é mineiro, não é, Bia? Aqui em Minas, a gente viu, você estava na CPI, que absurdo que foi aquilo. Ou seja, foi privatizada a Vale do Rio Doce, a partir de que ela foi privatizada, nós perdemos as ferrovias que foram juntas, nós perdemos a capacidade de produção de aço, de industrialização e de receber até o ICMS, porque, no bojo disso, aprovaram a Lei Candir e nunca mais essas empresas pagaram imposto de circulação na mercadoria, porque eram isentas disso, para poder fazer a privataria que o PSDB fez naquela época. E aí as empresas passaram de arrecadar só aí, foram 135 bilhões de lá para cá que Minas deixou de arrecadar e, óbvio, a União não fez o repasso, não ia fazer. Quem tinha que fazer isso, na verdade, eram as empresas exportadoras. Então, nós perdemos 135 bilhões. Aí pergunto, por que Minas está quebrado? E o Zema fala, eu vou enxugar a sala de aula, colocar mais alunos, vou tirar professor, problema é educação, o professor está recebendo muito, está querendo ganhar até piso salarial, que absurdo, o professor quer ganhar piso numa crise dessa, e não pode. E assim vai. Então, o que a gente está vendo no Brasil é uma inversão completa de valores. Essa febre do ultraliberalismo do ministro Paulo Guedes, que diz que tudo vai vender. E, ao mesmo tempo, uma entrega do país abrindo mão da soberania, não é à toa que aquela imagem do Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana vem à cabeça nossa, à imagem nossa. É o símbolo do entreguismo. E aí tudo se pode entregar. Faz parte desse pacote. Além disso, os direitos dos trabalhadores são retirados, a gente discutia lá embaixo agora a MP905, onde a carteira verde e amarela, ela retira até dos jovens que forem empregados nessa carteira em substituição aos mais velhos que serão demitidos e eles passarão a não ter o direito de receber sequer décimo terceiro e um terço de férias na carteira verde e amarela. Para burlar a Constituição, dizer, não, eles vão receber, vão receber em 12 vezes, ou seja, vão embutir como se estivesse sendo pago no mesmo salário que ele pagaria sem nenhum, evidentemente, aumento deste salário. Terminando, portanto, com isso. E como, e desonera os patrões que passam de 8% paga para o fundo de garantia, vai passar a pagar 2%. Diz que isso custa 10 bilhões. Como o erário não pode se arcar com os 10 bilhões, resolveram, então, criar um imposto para o trabalhador desempregado que terá no seu salário de seguro-desemprevo 7,5% de desconto. É o fim do mundo. É taxar as grandes pobrezas, os mais pobres, e tirar o serviço de assistência social, que é o que estava discutindo lá embaixo, do INSS. Então, quem recebe BPC, o trabalhador rural mais fragilizado, que não consegue ter acesso aos dados, perde o trabalho da assistência social e a condição de ser assegurado do INSS. Então, é só maldade, pessoal, que nós estamos vendo nesse procedimento. tem três PECs no Senado desmanchando o Estado, não vou me alongar nelas, é bom de fazer uma discussão sobre isso, mas são o que eles chamam de PECs de ajuste fiscal, e a outra, esqueci o nome, que dão, mas é tudo no sentido de enxugar o papel do Estado, inclusive para quem é do serviço público, podendo perder de cara 25% do salário. E é permitido isso na emenda constitucional, se o Estado estiver com deficiência, com déficit orçamentário, que é o caso de Minas Gerais. Então, ele já pode, e também o governo do Estado já pode automaticamente, se essa PEC for aprovada, exercer também a diminuição do salário 25%, inclui as professoras e o Bia. Você estava aí achando que não chegou até a sala de aula? Está lá também. Tenho certeza. Ao primeiro alvo. É porque aqui estava todo na mesa, eu já citei, tinha essas professoras, não fica livre da próxima maldade, não. Então, pessoal, esse, vou dizer para vocês, é o quadro que nós estamos vendo. Existe no Congresso Nacional agora, esses projetos do ponto de vista em especial da economia, da privatização, eles passam porque há uma aliança dessa ultradireita bolsonarista com o Centrão, o chamado Centrão, que é a direita. Então, ontem, isso ficou muito claro, isso deram uma balaiada na votação. Serve para privatização e serve para retirada de direitos que eles têm, essa unidade desse programa neoliberal, embora não tenha unidade em algumas outras coisas. O problema é que o Bolsonaro e essa turma da ultradireita, também já descobriu que dificilmente eles vão implementar isso da forma que estão querendo implementar, porque o que eu disse aqui é o que eles estão querendo. Outra coisa é se vão fazer. E eles já notaram que não vão conseguir fazer isso num regime democrático, porque a resistência virá, a resistência está crescendo. O Bolsonaro está perdendo cada vez mais base social e vai perder mais. o primeiro ano de governo não era para ele estar tão mal numa pesquisa, é o pior governo que se tem no primeiro ano de governo e em decadência. Ano que vem não tem mais a desculpa e nem a mentira de que a economia vai crescer, não adianta a Globo dizer que o pibinho virou pibão, não adianta dizer que o voo de galinha é a decolagem do espetáculo do crescimento brasileiro, porque não é. A crise internacional continua, a economia não vai gerar emprego, mesmo que haja algum crescimento, não vai ser revertido aos trabalhadores e, portanto, isso cria movimento, isso cria luta. E é por isso que eles ameaçam com o ato institucional número 5, com o excludente de ilicitude, do direito de matar, o direito de reprimir, porque sabem que vai haver resistência e, havendo resistência, não se implanta isso no processo democrático. Então, é muito importante, ao fazer a luta mais global dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos, defender também o processo democrático brasileiro. A defesa da democracia é essencial e, nisto, nós temos mais aliados do que apenas a esquerda, aliados que podem ser importantes na defesa do instrumento da garantia da democracia. Mas o fundamental é a nossa unidade, é a unidade da esquerda, a gente tem exercitado isso no Congresso Nacional, buscando fazer que o PCdoB, PT, PSOL, os três principalmente, mas também o PSB, uma grande parte, o PDT, possam estar unificados, tanto na disputa ano que vem, do ponto de vista institucional, de eleições, mas principalmente unificados nas lutas sociais e nas ruas. Esse é o caminho que nós temos. Se a gente consegue mostrar isso e ter um programa alternativo que o povo brasileiro acredite nele, aí nós vamos sair da bolha e fazer grandes movimentações. Fizemos isso nas lutas da educação, em especial durante este ano, este semestre, que unificou muito a luta nas universidades, nas escolas públicas brasileiras, de maneira geral, e que nos deram o exemplo de que é preciso sair desta bolha e fazer um grande movimento. O ministro da Educação é um que está para cair. Agora, no Supremo, até o Fachin pegou o ministro do Meio Ambiente e disse que o impeachment dele terá que ser votado no Supremo. É porque também essa insanidade de terra plana, de repressão a qualquer custo, de negar a ciência, de negar a realidade, isso também tem seus limites do ponto de vista democrático. Então, fazer essa luta democrática, ela é muito importante nesse momento também. Então, pessoal, nada de desanimar, não. O que eles estão querendo fazer é uma coisa. O que nós vamos fazer é impedir que eles façam. No primeiro momento é resistir, mas daqui a pouco nós vamos estar em condições de contra-atacar. O companheiro usou lá embaixo agora uma expressão. Diz que o Mike Tyson bate que nem batia 300 socos por minuto. Parece-se uma máquina. Quando descobriram que ele tinha queixo de vidro e que um soco podia derrubá-lo, ele passou a perder as lutas. Então, nós precisamos de aprender também. A gente resiste. Mas, na hora que nós demos um também, vai ser para derrubar esse Bolsonaro. Grande abraço. Obrigada, Rogério. Obrigada pela presença, que muito nos enriqueceu essa audiência. Nossos encaminhamentos, então, feitos. A Rosane quer fazer um convite para a gente. é que me pediram para reforçar para as pessoas assistirem a privacidade hackeada que está disponível no Netflix e para divulgar o site www.salveseusdados.com.br que é um espaço onde nós estamos divulgando a nossa luta contra a privatização do CEP e da Datapred. Ok? Eu te convidei. Convidei, de 79? Convidei. Para finalizar, ainda vou reforçar um convite que hoje, às 19h, lá no Baticum, lá no Concórdia, a celebração dos 40 anos, a histórica greve dos Correios. Ainda reforcei a importância de cuidar da memória nesse momento. Além de ser essencial, é um ato revolucionário, porque o fascismo prescinde de nos eliminar. E, ao nos eliminar, também eles querem eliminar a nossa história. Essa disputa é fundamental. Então, parabéns aos sindicatos Correios pela importante iniciativa dessa celebração, porque nós também precisamos aprender a celebrar as lutas e a nossa própria história. Rua Tararé 566 Concórdia. E é um lugar muito bacana. No domingo tem a feirinha das artesãs. Então, é um lugar que vale a pena a gente frequentar muitas vezes, que tem acontecido muitas coisas bacanas lá. Inclusive, amanhã, deixo dois convites, às 14h. Nós homenagearemos a CUT pelos seus 36 anos. Não é isso? Então, deixo o convite para que nós possamos estar aqui. Depois, para que serve a sexta-feira, para a gente estar com aqueles que são importantes, porque depois, às 16h, nós faremos a homenagem à Guarda do Congo e Moçambique, São Bartolomeu, do reino de Nossa Senhora do Rosário, pelos 20 anos de atividades em prol da cultura popular. Então, receberá a homenagem e requerimento de autoria dessa deputada aqui na Comissão de Cultura. É como eu disse, a gente vai ocupando todas as comissões, na medida das nossas possibilidades. Também registrar a presença do Marcos Gomes, jornalista e economista. Cadê o Marcos? Marcos, muito obrigada. É uma honra. É uma honra tê-lo. Quando a gente vai recebendo pessoas importantes, não é? Aí a gente se fortalece na luta. Eu vou agora finalizar, que é aquela parte da formalidade que é necessária fazer na audiência. Eu consultei, a gente tem que consultar quem entende. Então, eu consultei o fotógrafo que está fazendo a cobertura aqui da nossa atividade e a sugestão é que a gente faça a foto em função das condições de luminosidade na parte externa, ali na escadaria. E as fotos ali, elas ficam maravilhosas porque eu já fiz essa experiência. Então, nós vamos encerrar e vamos com as nossas camisas e com as nossas placas fazer a nossa foto da resistência. Está bem? Então, agradecendo a toda a mesa por esse importante debate, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Eu sei que aqui não tem estrutura de contador, tem que ir no momento. Vamos lá tirar a foto? Obrigado. 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 Obrigado.